Bom dia a todas e todos, às 10 horas e 15 minutos, dia 26 de maio de 2021, a gente dá início à audiência pública da Comissão de Educação com o tema Aspectos Econômicos e Reivindicações Salariais dos Servidores da Secretaria de Estado de Educação, com a presença do deputado Rubens Bontempo, vice-presidente dessa comissão, com a presença do secretário estadual de Educação, Conte Bittencourt, com representantes da secretaria, representantes do Sindicato Estadual de Educação, da UPE, e outras representações dos servidores e do governo do Estado. A gente foi informado agora há pouco pela Secretaria de Estado de Fazenda, que em alguns minutos vão estar também entrando para participar conosco dessa audiência pública. A gente tomou a iniciativa, no âmbito da Comissão de Educação, de chamar uma audiência específica para tratar das questões salariais, da pauta econômica, porque a gente compreendeu que as audiências que vêm debatendo, de forma mais geral, a agenda da educação, elas têm sido muito permeadas por uma série de outros temas muito relevantes que, nesse momento da pandemia, estão ainda mais fundamentais para a gente enfrentar, tanto do ponto de vista pedagógico, quanto do ponto de vista estrutural, quanto agora, com muita centralidade, aspectos sanitários e epidemiológicos. Então, a gente já realizou duas audiências públicas nesse curto espaço de tempo em que as comissões da Alerje se reestabeleceram após o recesso do final do ano e após a nova eleição para a Constituição das comissões, mas se fez necessário uma audiência especificamente onde a gente pudesse debater as questões funcionais, salariais e econômicas, inclusive porque a gente vive também um período de excepcionalidade no Estado do Rio de Janeiro, onde a gente vem da participação em um regime de recuperação fiscal para uma situação de uma decisão judicial que permite com que o Estado permaneça sem pagar a sua dívida com a União, com a formalização no dia de ontem de mais um pedido de adesão do Estado do Rio de Janeiro numa nova fase do regime de recuperação fiscal. Essa situação, evidentemente, nos coloca especificidades no enfrentamento das questões econômicas que precisam ser tratadas com mais profundidade. Então, por isso, a necessidade dessa audiência pública. Por outro lado, a gente vê também que nesse período, mesmo compreendendo a existência de espaço legal para, por exemplo, medidas como a recomposição salarial, tanto no caso da educação, mas de todo o governo estadual, o que a gente viu foi a definição de uma diretriz onde nesses últimos anos não se fez nenhum tipo de recomposição. Então, são sete anos onde os diferentes profissionais do Estado acumulam perdas salariais ao redor de 43%. Na educação, a gente teve recentemente um reajuste importante, no auxílio alimentação, mas continuamos com uma série de pautas pendentes para serem aprofundadas, que passam, como eu já disse, pela recomposição, que já tem aí 43% de perdas acumuladas nos últimos sete anos, a outras questões, como a possibilidade da realização de concursos, de convocação de profissionais concursados, até uma proposta que vinha em discussão no âmbito da Assembleia Legislativa por uma iniciativa da Secretaria de Estado de Educação na gestão anterior, que acabou interrompida, que é a proposta de migração de 16 para 30 horas dos profissionais de educação, proposta que a gente defende por entender que é importante para consolidar a carreira dos profissionais de educação. Então, eu cito alguns elementos que a gente espera começar a tratar nessa audiência, que a gente sabe que vão ter que ter desdobramentos junto à SEDUC, junto à Secretaria de Fazenda, vejo aqui a representação da Secretaria de Fazenda entrando aqui na nossa audiência também, bom dia, e que a gente ainda tem que se debruçar de forma mais pormenorizada para que a gente, de fato, tenha condições de avançar. Destaco que a gente teve, nos anos de 2020 e no ano de 2021, alguma recuperação orçamentária no Estado, mas que essa recuperação ainda não significou iniciativas no sentido de recompor as perdas que os profissionais de educação têm sofrido. No ano de 2020, a arrecadação da SEDUC chegou a 5 bilhões e 13 milhões, em 2019 havia sido de 4 bilhões e 800 milhões, enquanto no ano de 2020, o gasto com o pessoal reduziu em termos absolutos. O gasto com o pessoal em 2020 chegou a 3 bilhões e 95 milhões, enquanto em 2019 havia sido de 3 bilhões e 222 bilhões. Destaco que no ano de 2015, o gasto com o pessoal da SEDUC havia batido a casa de 3 bilhões e 336 milhões. Então, a gente hoje trabalha com um cenário onde há uma relativa recuperação de receitas e o gasto com o pessoal da ativa se encontra num patamar inferior ao do que a gente via, por exemplo, nos anos de 2015 e 2016. Trago essa informação, porque acho que o secretário vai poder, na fala dele, explanar como é que a SEDUC tem avaliado essas questões, mas para pontuar uma expectativa que a gente tem e que a gente reforça de que, numa situação economicamente um pouco melhor, a gente pensar que tipo de medidas podem ser feitas para diminuir esse quadro de defasagem salarial, de empobrecimento que os servidores do Estado do Rio de Janeiro, de maneira geral, estão vivenciando e na educação isso também tem se refletido. Então, de alguma forma, esse é o ponto central da nossa pauta, como enfrentar essas questões. Tem alguns pontos específicos, como a demanda dos servidores das escolas que estão aí em áreas consideradas de risco e que têm aí uma gratificação de difícil provimento, que hoje é paga somente aos professores, não é paga aos demais funcionários, se há a possibilidade de incorporar os outros funcionários. Ou seja, um conjunto de pontos que compõem essa agenda que a gente gostaria de, com essa audiência pública, começar a enfrentar e dar um tratamento. Então, mais uma vez, agradeço a presença de todas e todos. Antes de passar a palavra para o secretário de Educação, Conte Bittencourt, eu pergunto aqui ao vice-presidente dessa comissão, Rubens Bontempo, se ele quer fazer uma saudação agora, com a palavra, deputado Rubens Bontempo, vice-presidente da Comissão de Educação aqui da LERJ. Bom dia, meu caro colega Flávio Serafine, é um prazer muito grande estar participando novamente de uma reunião da nossa Comissão de Educação. Um bom dia especial também com o meu amigo Conte Bittencourt, nesse momento o secretário de Educação de Estado, ter mais representantes de instituições, sindicatos, que se fazem presentes nessa reunião. E a gente inicia mais um diálogo na tentativa de demonstrar a necessidade de valorizar cada vez mais os nossos professores e fazer com que o nosso magistério se fortaleça cada vez mais, construindo políticas públicas que possam estar alinhando cada vez mais a questão salarial também com a qualificação de todos os profissionais. Eu acho que isso é um desejo de todos nós. A gente quer melhorar como pessoa humana, como profissional, e acredito que a dedicação que os professores necessitam para que possam realmente desenvolver um bom trabalho necessita também de ter uma boa remuneração para que a gente possa garantir que todo o conteúdo programático e também pedagógico esteja sendo transferido para os nossos alunos. Eu sei que esse é um momento difícil, um momento de muitos desafios. A gente tem experimentado uma nova realidade, que é o fortalecimento cada vez mais das ferramentas remotas. Sei que é uma dificuldade também para os professores, uma boa parte dos professores, em assimilar esses conteúdos e poder gerar conteúdo e mensurar todo esse trabalho que está sendo feito de transferência de conteúdo. Não é fácil, eu sei que é difícil. pensar também na educação pós-pandemia, como que as escolas estarão se comportando do ponto de vista sanitário e epidemiológico, quais são os indicadores que deverão ser monitorados para que garanta a segurança sanitária para todos aqueles que estão vivendo no ambiente escolar, isso é fundamental. Eu venho já defendendo essa questão e acredito que a gente precisa cada vez mais fazer essa discussão interna e seguir um protocolo que realmente seja construído com todos aqueles que vão estar trabalhando diretamente na escola e a Secretaria de Saúde. Defendo a campanha de prevenção e combate ao Covid-19, defendida e proposta pelo nosso presidente da comissão, Flávio Serafim, que é fundamental que as nossas crianças estejam preparadas e sendo também parte integrante do combate e também a prevenção do coronavírus nas suas famílias e nas suas comunidades. Então, tem muito trabalho para ser realizado se a gente quiser realmente ter uma segurança sanitária e um retorno às aulas lá na frente com qualidade, sem ter qualquer tipo de interrupção, sem apresentar soluços, como a gente vem apresentando quando o Estado às vezes não entende que precisa cada vez mais colocar na centralidade desse debate nesse momento os especialistas em saúde pública. E não adianta querer ficar forçando uma situação, porque o que acontece é isso, você vai e força uma situação de retorno às aulas sem ter esse diálogo construído no ambiente escolar e acaba acontecendo exatamente isso. Depois você tem que fechar, porque surge um caso de suspeita de contaminação, e é difícil, não é fácil. Mas o desafio é grande e acredito que todos nós tenhamos estatura para poder enfrentar esses desafios. Eu vou ter que me ausentar às 11 horas, que eu vou para uma audiência da comissão de saúde, fica aqui a minha mensagem inicial e, mais uma vez, parabéns a todos. Obrigado, deputado Rubens Bontempo. E passo a palavra agora ao secretário do Estado de Educação, já antecipadamente agradecendo a permanente disposição ao diálogo, desde que era presidente aqui dessa comissão, desde que era deputado e manteve essa postura como secretário. Conte Bittencourt. Deputado Serafine, nosso presidente, deputado Rubens Bontempo, vice-presidente, não sei se a deputada Dani Monteiro está na sala, foram os nomes que eu identifiquei aqui de parlamentares presentes à reunião. Secretário Conte, bom dia. Obrigado, deputada Dani, revê-la. Dar um abraço à equipe toda, o deputado Flávio Serafine, que conduz com diligência a nossa Comissão Permanente de Educação. Saudar as representações em nome do professor Guilherme, do CEP. Saudando ao Guilherme, estou saudando a todos os convidados da audiência. Está conosco o professor Stelling, do Conselho Estadual de Educação, estou vendo aqui conosco também, e da UPI Sindicato, com a Luciane. Está conosco presente, presidente, o doutor Marcos Barbosa, que é o nosso PGE da Educação. E pessoa dos nossos quadros aqui mais qualificado para entrar nesse tema que diz respeito a aumento, reajuste, recomposição de perdas inflacionárias, frente às imposições estabelecidas pelo regime de recuperação fiscal, do qual o Estado participa. Mas eu queria primeiro, nessa minha breve participação, já falei com vossa excelência, como eu estou numa semana intensa aqui de mudanças na Secretaria de Educação, estou com muitas questões a serem encaminhadas do ponto de vista do plano estratégico que apresentamos a essa comissão logo no início, e que é um colegiado fundamental de acompanhar as ações da educação do Estado do Rio de Janeiro para que tenhamos aqui um projeto de Estado para a educação. Os meus oito meses aqui, vossa excelência e os deputados da comissão sabem que foram dedicados especialmente a termos um projeto de Estado para a educação do Rio de Janeiro. Espero deixar aqui a minha contribuição. Quero comunicar a vossas excelências que, desde a semana retrasada, no site da Secretaria de Estado de Educação, já está o painel de transparência de toda a execução orçamentária, à disposição da população. Fizemos aqui um complice dentro da SEDUC. Então, qualquer cidadão pode acessar pelo seduc.rj.gov.br o painel de transparência, tendo acesso a licitações, tendo acesso às viagens de servidores, receitas, despesas, enfim, atualizado diariamente, deputado Flávio Serafini, atualizado diariamente, um instrumento fundamental para ter o acompanhamento social, a aplicação devida dos recursos da educação. Então, já está disponível no nosso painel de transparência, deputado Rubens Bontempo, há duas semanas. E eu faço, inclusive, aqui um convite às assessorias que naveguem no painel de transparência dos dados da SEDUC, bem como aos sindicatos, para que, enquanto aqui ainda estivermos, possamos aperfeiçoá-lo, se vocês indicarem a percepção de falta de alguma informação. Mas a intenção foi fazer um painel o mais transparente possível, com todas as informações da SEDUC, incluindo a agenda do secretário. Então, o painel está... Quero aqui parabenizar a equipe da subsecretaria executiva, que há oito meses vem trabalhando nesse painel, era um desejo nosso, e que agora ele está de pé. Em relação à execução do orçamento, deputado Serafini, a Excelência tem razão. Nós tivemos um incremento na receita do orçamento da educação, que foi o Fundeb Nacional. E, com a mudança da legislação, nós tivemos um aumento da cota federal na participação do Fundeb. Mas, por outro lado, tivemos a perda de quase 600 milhões, de quase 600 milhões, na parte do Fundeb, do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, que o Estado do Rio de Janeiro, até 2020, não repassava para os municípios. E agora está repassando. Dos 7,5 milhões, aproximadamente, que deverão compor o orçamento da SEDUC, a gente transfere para os municípios algo em torno de 3 bilhões e 100. É o Fundeb do Estado, dentro da cota dos 25% do Estado, que a gente transfere para os municípios do Estado do Rio de Janeiro. Mantendo aqui na execução do orçamento da SEDUC algo em torno de 4 bilhões e 200, 4 bilhões, desculpem, 4 bilhões e 200, 4 bilhões e 300, variando em função do ICMS, do IPVA, mas é algo em torno desses valores. Nós conseguimos, esse ano, deputado Serafine, avançar no auxílio transporte, auxílio alimentação, nos servidores da SEDUC, deputado Bom Tempo, deputada Dani, demos um incremento no auxílio alimentação, que passou a ser por matrícula, e não mais por CPF, e um aumento de, em alguns casos, pela carga horária, não mais um valor pago contínuo de 160 reais, independente da carga horária da matrícula. Então, o professor de 40 horas, bem como o servidor de 40 horas, saiu de 160 para 598 reais por mês, o auxílio alimentação. Isso foi um incremento a maior de despesas, na ordem de 110 milhões, no orçamento da Secretaria de Estado de Educação, para o ano de 2021. Uma forma que encontramos, sabemos que não é uma recuperação de perdas salariais, mas é, pelo menos, uma sinalização de um esforço que a nossa equipe financeira fez aqui na Seduc, de organizar as contas e poder aplicar 110 milhões. A Fazenda fez as suas compensações. O doutor Marcos, depois, pode falar sobre essa regra de compensações do regime de recuperação fiscal. O debate, inclusive, Serafine, que eu pessoalmente tive com os auditores federais do regime de recuperação fiscal, eu pedi ao antigo secretário de Fazenda, o doutor Guilherme Mercês, que eu pudesse participar de uma reunião remota com a representação do governo federal, que acompanha o cumprimento do regime, e fiz a defesa, deputado Bom Tempo, dos 25% da educação. Até porque você não pode pegar recursos dos 25% para pagar endividamento do Estado. Esse dinheiro tem que ser aplicado rigorosamente em educação. Então, a defesa que eu fiz junto aos auditores, deputada Dani, está aí me mostrando, olha, não é possível o regime de recuperação fiscal, não estou pedindo mais um centavo, gostaria até de pedir para a educação, mas eu estou pedindo que o comitê do regime entenda que o Estado pode ter liberdade dentro dos 25%, já que nas contas de gestão, o governo terá que cumprir os 25%, o Estado pode ter liberdade de adotar as políticas públicas em educação que entender serem as mais adequadas. E foi assim que a gente conseguiu avançar no auxílio alimentação, e foi assim que a gente está conseguindo agora, finalmente, incrementar o auxílio tecnológico, deputado Rubens Bom Tempo. Vai nos custar 70 milhões, de uma única vez, R$ 1.500,00 para todos os professores da rede, independente da origem da matrícula docente, e todos os servidores da área de secretarias e da área de pessoal, que trabalham no remoto. Esse incremento é para ajudar o profissional a melhorar o seu equipamento de casa. Não é muita coisa, mas é uma ajuda, já que começamos há 15 dias atrás, com as aulas síncronas dentro do nosso aplicativo. Nosso aplicativo, o Aplique-se, que em fevereiro e março eram só o deputado Valdeck, bom dia, também entrando aí na sala, nosso colega. O nosso aplicativo, que só tínhamos material de revisão e aulas gravadas dos próprios professores, de 15 dias para cá, nós já temos, deputado Valdeck, as aulas síncronas dentro do próprio aplicativo. Então, o incremento para ajudar os profissionais na melhoria dos seus equipamentos em casa, de acordo com o que cada profissional entender que precise melhorar, é uma ajuda que nós aqui encontramos, vai impactar 70 milhões na minha despesa de pessoal. Os números da Seduc são números representativos e a comissão sabe muito bem. Nós temos um... E ainda bem, porque é resultado da luta de vários dos deputados que estão aí. Eu tenho mantido, deputado Valdeck, contato com outras redes. São Paulo tem 150 mil professores em contrato temporário no Estado. Minas Gerais tem mais de 100 mil. Nós aqui, através da Comissão de Educação, lutamos por uma agenda de concurso público na Seduc. e, por isso, hoje, das nossas 700 mil horas-aulas, Valdeck, deputado Serafine, deputado Bontempo, deputada Dani, a rede tem 700 mil horas por semana de sala de aula. Nós temos 99% dessa carga horária com a titularidade de um professor concursado, ou pela matrícula, ou pela GLP. Isso é uma diferença enorme dessa rede, se comparado às redes dos outros estados. E isso nos dá uma outra qualidade de projeto de educação pública, como projeto de Estado, porque a alma dessa rede é o servidor estatutário. Ele fez o concurso para contribuir com a educação pública do Rio de Janeiro. Nós fizemos agora, deputado presidente, uma chamada pública no mês passado, deputado Valdeck, de 501 vagas de contratos temporários. Veja que São Paulo tem 150, nós aqui abrimos 501, deputado Bontempo. Tivemos 25 mil candidatos e 6 mil com doutorado, deputado Valdeck. 6 mil candidatos com doutorado. Isso indica a crise de emprego, de falta de perspectiva de oportunidade da população brasileira no atual cenário do Estado e do país. 501 vagas, 25 mil candidatos, 6 mil professores com doutorado. Se apresentando para esse salário que o Estado paga defesado já há muitos anos. Mas, enfim, deputado Serafini, a execução, Vossa Excelência, desejando, eu coloco a minha equipe. Já tinha sugerido isso na semana passada. A gente coloca a equipe aqui da Secretaria Executiva, da Subsecretaria Executiva, que cuida do orçamento. Nós estamos com uma outra execução orçamentária para ir a uma reunião da comissão e apresentar a execução. Nós estamos rigorosamente cumprindo a linha dos 25%. Até abril nós tínhamos cumprido 8% do nosso orçamento, 8% de 7,6% previstos. Saímos daquela loucura, daquela falta de planejamento, porque a fazenda só repassava os recursos ao final do ano. Então, era aquela loucura de investimentos nos dois últimos meses do calendário. Nós agora estamos conseguindo fazer planejamento, programação, porque as transferências orçamentárias têm sido rigorosamente cumpridas pela Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro. Enfim, deputado Serafini, seriam as minhas observações iniciais com relação ao quesito recuperação salarial versus regime de recuperação fiscal. Foge aqui a competência da Secretaria de Estado de Educação, por isso Vossa Excelência convidou a representação da Secretaria de Fazenda e está presente nos representando o doutor Marcos Vinícius, nosso procurador geral do Estado que chefia assessoria jurídica da Seduc, poderá fornecer as informações, os esclarecimentos necessários. Mais uma vez, peço desculpas, não sei se o deputado Valdeck quer fazer alguma consideração, deputada Dani, deputado presidente, mas como disse no início, estou com uma semana de agenda intensa preparando aqui a transição da Secretaria de Estado de Educação. Seriam as minhas considerações, colocando toda a minha equipe à disposição de Vossas Excelências para qualquer tema ligado aqui a Seduc e terminando pedindo mais uma vez que as assessorias naveguem no painel de transparência para que a comissão possa me indicar algo que percebam que esteja faltando nesse painel para que a gente possa incluir nessa transparência completa e o acompanhamento social muito importante dos recursos da educação. Fechando só um tema que foi tratado com relação à migração de 16 para 30 tempos, o projeto está tramitando nós já debatemos isso deputado Valdeck há muitos anos atrás na comissão de educação por isso inclusive surgiu a carreira do professor de 30 horas por isso surgiu a carreira do professor de 30 horas e já havíamos deputado Serafine naquela época impedimentos de ordem legal mas como gestor da rede seria o melhor dos cenários eu poder ter o meu quadro docente concentrado numa carga horária de 30 horas então torço aqui para que o parlamento estadual consiga avançar nesse projeto dando a ele a forma legal para que o Estado possa ter na maioria dos seus professores a matrícula de 30 e não a matrícula de 16 horas isso organiza melhor a rede organiza melhor a relação do professor com a unidade escolar e seguramente reflete no resultado da qualidade do trabalho da escola e do Estado do Rio de Janeiro muito obrigado estou aqui à disposição obrigado secretário Conte Mitancur registro aqui a presença da deputada Dani Monteiro e do deputado Valdeque Carneiro estou verificando se tem mais algum deputado aqui presente que não havia visto anteriormente e bom agradeço sua presença estamos acompanhando esse momento de transição que vossa excelência fez referência esperamos que essa transição signifique a manutenção do diálogo e a manutenção de entendimento e projeto para a educação ficaríamos a gente aqui não indica secretário não 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 reclama não resolve mas a gente obviamente quer que a secretaria de educação seja tocada por quem tem interesse na educação e não em quem tem interesse fazer política partidária então vamos cobrar que se faça isso pelo respeito a população do Estado do Rio de Janeiro e a centralidade da educação gostaria então de pedir que o procurador Marcos me permite vou passar vou passar a palavra para a vossa excelência e para a deputada Dani na sequência obrigado só pedir para o procurador se ele puder complementar essa fala inicial do secretário no que diz respeito a esses limites como é que a procuradoria tem visto e especialmente também esse projeto das 30 horas porque quando veio da Seduc na gestão do secretário anterior veio com aval da procuradoria e depois acabou que pediu para paralisar e a gente quer retomar esse entendimento para ver se a gente pode fazer com que esse projeto volte a tramitar aqui na casa Bom primeiramente bom dia a todos gostaria de começar saudando o presidente da comissão de educação deputado Flávio Serafini os demais deputados presentes deputado Adânio Monteiro deputado Valdeque Carneiro deputado Rubens Bontempo na pessoa de quem eu cumprimento todos os demais presentes nessa audiência pública e enfim acho que o secretário já deu todo o panorama enfim de gestão administrativo da secretaria do meu ponto de vista que é estritamente jurídico eu vou tentar elucidar algumas questões com relação ao regime especialmente sobre as posições da procuradoria geral do estado enfim o secretário Conte Bittencourt até narrou aqui uma reunião que nós fizemos com o comitê de acompanhamento do regime ligado ao ministério da economia e acho que foi um momento bem ilustrativo que ele pôde perceber como muitas vezes é difícil o diálogo e como a gente parte de uma posição sempre de confronto é muito difícil a gente teve durante a gestão do secretário Conte boa parte desses projetos que ele elencou aos deputados de melhorias inclusive melhorias especificamente para os servidores a questão da GLP o próprio auxílio tecnológico também foi digamos assim conversado antes com o regime mas vários deles foram questões que foram de fato conflituosas entre o estado e o ministério da economia algumas delas nós fomos notificados formalmente para poder responder num dos casos só para os deputados terem ideia o só fato de ter aparecido uma notícia de que havia pretensão do governador de dar um aumento no auxílio alimentação dos servidores a gente já foi notificado previamente sem que sequer o ato tivesse sido publicado e com base nisso a gente teve que prestar esclarecimentos então eu pelo menos em cinco oportunidades tive que fazer arrasoados e ter mandar para o ministério da economia e a gente recebeu ontem mais dois então enfim eu estou dizendo isso só para dar um panorama geral de como é uma relação difícil acho que os deputados já tem bem essa noção porque acompanham até porque sabem foi público e notório que a Procuradoria Geral do Estado teve que ao Supremo Tribunal Federal conseguir uma eliminar para não ser excluído do regime de recuperação fiscal então assim esse é um esse é um panorama geral para a gente entender como se dão sempre as relações entre Estado e Ministério da Economia nessa discussão e a Procuradoria tenta mediar do ponto de vista jurídico essa relação no que diz respeito a recomposição salarial dos servidores em geral que especificamente a gente está falando do caso da educação a situação que a gente tem é a seguinte aqui eu não faço eu me compadeço totalmente com a situação dos servidores que estão há muito tempo sem reajuste especialmente os da Secretaria de Educação que tem uma remuneração infelizmente baixa em relação a média de outras carreiras do Estado mas o que há hoje do ponto de vista jurídico especificamente é uma posição do Supremo Tribunal Federal no que diz respeito ao direito a essa atualização monetária muito restritiva então em que pese consta lá na Constituição no artigo 37 inciso 10 o direito a revisão salarial anual para a recomposição das perdas inflacionárias o Supremo nunca deu concretude a esse dispositivo o Supremo sempre disse que não havia um direito subjetivo dos servidores a essa recomposição e que isso dependeria sempre de uma avaliação do chefe do Executivo até que quem tem inclusive a prerrogativa de iniciar o processo legislativo nessa matéria e que levasse em consideração o contexto o momento e as questões fiscais envolvidas então esse é o posicionamento do Supremo com relação a esse dispositivo da Constituição então assim a despeito de conhecer a existência de previsão semelhante na Constituição do Estado em lei estadual o entendimento do Comitê de Acompanhamento do Regime do Ministério da Fazenda é sempre muito literal e restritivo no que diz respeito ao espaço fiscal que o Rio de Janeiro tem para poder promover esse tipo de alteração especialmente em matéria de servidor então assim o artigo o artigo oitavo lá da lei complementar 159 ele veda expressamente diz que seria violação regime a concessão a qualquer título de vantagem aumento reajuste ou adequação de remuneração quer dizer o que esse dispositivo quer parecer e aqui eu não tenho como colocar isso como uma posição fechada na Procuradoria Geral do Estado porque se não foi submetido a parecer técnico da Procuradoria Geral do Estado eu nunca dei parecer sobre isso nem o Procurador Geral vistou pelo menos até onde vai meu conhecimento eu penso que até pelas conversas nós já tivemos que o entendimento do regime de recuperação fiscal é um entendimento sempre restritivo e entende que nesses três itens que constam do artigo oitavo inciso primeiro da lei complementar também está incluído o reajuste ou a revisão manual então agora de todo modo isso é um entendimento jurídico essa questão também passa por uma avaliação política que pode ou não ser feita a partir da análise jurídica prévia da Procuradoria Geral do Estado pelo governador que aí foge a minha alçada agora se eu tivesse que falar do ponto de vista jurídico eu acho extremamente arriscado eu acho que a chance do comitê de supervisão do regime dizer que essa revisão está incluída nesse artigo que eu acabei de citar ela é enorme e se eu tivesse que dar um parecer jurídico sobre essa matéria eu com certeza faria essa ressalva jurídica então assim esse é o ponto do ponto de vista eu não conheço que tem uma posição fechada jurídica um parecer do Estado pelo Procurador Geral o que seria essa sim a gente poderia dizer que seria a visão da Procuradoria Geral do Estado aqui eu estou falando como Procurador do Estado evidentemente mas eu sou responsável só pelas minhas opiniões a opinião da Procuradoria Geral do Estado ainda que a partir de um parecer meu dependeria sempre do visto do Procurador Geral em relação ao tema e acho que essa matéria não foi enfrentada ainda de forma definitiva no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e assim e aí uma outra consideração ainda no campo jurídico do ponto de vista estratégico o momento também é o momento em que a gente vai ter o pedido de entrada de admissão no novo regime o Estado vai entendendo que se tratam de dois regimes distintos na verdade o primeiro regime é 159 e agora é como se a gente estivesse entrando num novo regime regido pela lei complementar 178 então a gente fez o pedido e vai ser analisada a entrada ou não do Estado no novo regime então assim é um momento em que a União digamos assim tem do ponto de vista legal e do ponto de vista regulamentar para usar um termo aqui mais popular ela tem a faca e o queijo na mão que é um momento em que ela pode mais pressionar o Estado do Rio de Janeiro com relação ao deferimento ou indeferimento do pedido sabendo das consequências que poderiam adquirir do indeferimento desse pedido para o Estado do Rio de Janeiro então assim acho que essa é uma visão geral sobre esse assunto se os deputados tiverem alguma dúvida ou quiserem fazer alguma pergunta estou à disposição aqui para responder sobre as 30 horas procurador só para finalizar essa sua intervenção a questão das 30 horas desculpa eu estava eu estava aqui me preparando a minha fala sobre o regime se o deputado puder me lembrar a discussão pode ser depois se há algum óbvio legal a gente sabe que alguns municípios já fizeram essa migração município de Niterói município do Rio de Janeiro e a gente tinha tramitando um projeto na Alerj para permitir migrar os professores de 16 para 30 isso de acordo com a demanda de acordo com a demanda da Seduc através de edital através de um processo que seria uma espécie de um concurso interno para que se viabilizasse isso tá bom quer que eu responda agora ou responda depois se o senhor quiser se preparar para responder na sequência pode ser não é eu só não eu só não tenho histórico eu entrei aqui com o secretário eu não tinha o histórico de manifestação eu tenho a minha opinião sobre o assunto mas eu não sei se a procuradoria já deu para esse início eu posso pesquisar aqui e responder então o senhor responde na sequência tá bom tá bom eu vou passar a palavra agora deputada antes de passar para a Secretaria de Fazenda destaco aqui agradeço aqui a presença como o deputado o deputado não o secretário Conte Bittencourt tem aí uma limitação vai ter que se retirar eu entendi que os deputados querem fazer uso da palavra inclusive por essa situação aí de transição na secretaria deputada Dani Monteiro está presente não fazer uso da palavra registro também aqui a presença do deputado Sérgio Fernandes então com a palavra o deputado Valdeque Carneiro peço brevidade nesse primeiro momento deputado depois vossa excelência volta com a palavra tá bom tá bom claro eu bom dia a todos e todas assim colegas deputados deputadas secretário Conte Bittencourt procurador Marcos inícios Barbosa representação do Fosperg do CEP enfim todas e todos aqui presentes um beijo especial para a professora Isabel Costa minha querida amiga aqui presente na audiência eu em primeiro lugar Flávio muito brevemente eu quero apenas reiterar a manifestação que vossa excelência acabou de fazer é quanto a esse processo de transição a que fez referência ao final o secretário Conte Bittencourt eu integro a base eu integro a bancada de oposição ao governo do estado obviamente não me cabe nenhum tipo de prerrogativa para participar de indicação de secretário nem estou postulando isso entretanto é claro que como deputado e fiscalizador do poder executivo a gente tem a expectativa Flávio não apenas de que essa transição mantenha este padrão de diálogo que temos mantido desde o início da gestão do Conte Bittencourt mas além disso que a secretaria de educação seja ocupada por alguém que conheça a pauta da educação isso me parece muito importante também porque o Rio de Janeiro tem um histórico e nós aqui sabemos disso Conte sabe muito bem disso tem um histórico desde a eleição de Brizola em 82 quando Doniara Vargas virou secretário de educação em 83 nós temos um histórico de muita alternância na secretaria uma média baixíssima de permanência de secretários à frente da educação mas não apenas essa alternância essa administração zig-zag é muito ruim como também em muitos momentos ocuparam a secretaria figuras que não tinham nenhum conhecimento da pauta da educação então por mais que a gente esteja na oposição e tenha muitas divergências com o governo é imperioso aqui reconhecer e eu faço isso publicamente como o Conte é um quadro que conhece a pauta da educação é aberto permanentemente ao diálogo o parlamento a comissão de educação o que não foi não foi assim durante a gestão do seu antecessor infelizmente então eu queria que fazia esse registro da nossa expectativa mera expectativa não temos nenhuma incidência nisso nem queremos ter mas assim eu faço aqui esse registro parece justo e oportuno em segundo lugar eu queria até perguntar o procurador Marcos Vinicius na sequência da pergunta do deputado Flávio Serafini porque esse projeto o 30-30 de 2020 esse que disciplina essa mudança na carga horária de 16 para 30 horas ele não é um projeto que foi que foi digamos assim discutido com brevidade ao contrário ao contrário nós fizemos muitas interlocuções com o governo na gestão anterior da Seduc é uma mensagem do governo o texto contou com a nossa opinião participação nem tudo foi acolhido então foi um dos poucos temas né deputado Valdez foi um dos poucos temas em que houve diálogo com a Seduc na gestão anterior efetivamente eu me lembro deputado secretário que eu inclusive trouxe elementos da nossa legislação municipal em Niterói quando nós alteramos a carga horária do professor 2 que é o professor lá de segundo segmento também de 16 para 22 horas enfim então de maneira que parecia que o governo tinha intenção de colocar isso na pauta colocou na pauta da Assembleia então assim a nossa nossa dúvida porque se entrou na Assembleia se deu entrada na Assembleia procurador é porque a procuradoria já tinha emitido um parecer a procuradoria emitiria um parecer sobre as emendas que seriam apresentadas ao projeto mas ele chegou na Assembleia com uma mensagem do Poder Executivo consequentemente deve ter passado antes de adentrar o Parlamento deve ter passado pelo crivo da Procuradoria Geral do Estado que aguardava as emendas que seriam apostas para aí sim emitir parecer também sobre as emendas então queria saber se mudou alguma coisa de lá para cá se vossa senhoria sabe disso enfim de qualquer maneira é questão que eu queria acrescentar a indagação feita pelo deputado Flávio Serafini e queria também a título de informação concluindo deputado por favor concluo agora a título de informação na próxima quinta-feira às 18 horas nós haverá uma reunião haverá uma reunião não é uma reunião plenária é uma reunião pequena mas eu já convidei o Fosperge convido também a representação do CEP Central se quiser se fazer presente se a Seduc aqui representada tiver interesse em mandar um assessor é uma reunião em que será feito um debate sobre as mudanças no regime de recuperação fiscal em função da lei complementar 178 e do decreto regulamentador e teremos como expositores uma representação um servidor estadual da Defensoria o Gustavo Belmonte que é um estudioso do tema e o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha nosso presidente da comissão de tributação o foco é exatamente esse é estudar as alterações no regime de recuperação fiscal de que forma essas alterações impactam o serviço público estadual claro que o convite aqui é aberto a todo mundo eu mando os links para as instituições representadas na audiência mas é muito importante para entender melhor como disse o procurador Marcos quais são as margens porque tem uma margem que é de definição política mas tem uma outra que antecede isso que são o que é possível hoje em função desse novo desse novo disciplinamento do regime de recuperação fiscal então fica a dica como a juventude diz hoje fica a dica quinta-feira 18 horas e eu faço chegar o link a todo mundo e mais uma vez transmito aqui os meus cumprimentos e o meu abraço ao secretário e conto o tempo obrigado deputado valdeck passo a palavra agora para fazer uma rápida saudação também o deputado sérgio fernandes oi 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 presidente flávio serafine está me escutando estou sem deputado oi pois não é inicialmente saudar todos os presentes acho que mais uma vez a comissão de educação inicia um debate extremamente importante no que consegue no que diz respeito a valorização dos profissionais de educação e queria fazer algumas colocações aqui muito breve primeiro destacar a importância desse PL de migração de 16 para 30 horas ao PL 30 a 30 que já está tramitando nessa casa mas foi paralisado já tive a oportunidade presidente de conversar com o governador Cláudio Castro sobre esse tema ele se mostrou muito sensível a que essa lei volte a tramitar na casa que a gente possa debater novamente esse tema sempre com a preocupação do regime de recuperação fiscal então fiquei até interessado na resposta do procurador sobre esse tema a gente sabe que hoje muito da GLP é justamente o valor que é aplicado justamente nesses profissionais então não há um aumento de despesas há sim um impacto previdenciário futuro mas o recurso hoje que é gasto em GLP ele pode ser convertido para poder pagar essa migração para poder cobrir o custo dessa migração a gente sabe da dificuldade do aumento do reajuste tão importante para todos os profissionais de educação mas tem algumas ações que são importantes e a gente entende que valoriza esses profissionais de educação como os enquadramentos os quinquênios os triênios e eu gostaria de saber de como anda isso inclusive os inspetores de alunos sempre vem me trazendo uma demanda muito grande de busca da isonomia na questão do difícil provimento os professores tem direito a essa gratificação o inspetor de alunos tem o enquadramento dos inspetores de alunos que também está parado no processo já há algum tempo são mais de dois anos nessa luta então a gente tem uma série de outras questões que eu entendo que a gente pode avançar sem ferir as questões e as limitações impostas pelo regime de recuperação fiscal de modo a garantir aos profissionais de educação um aumento no seu ganho ainda que isso não signifique um aumento real da hora trabalhada mas ao final do mês o seu contra-cheque vai indicar um ganho maior é uma forma de se valorizar num momento em que o Estado está muito engessado então eu queria ter um panorama do andamento dessas ações que podem valorizar os profissionais de educação e aí eu falo dos professores falo dos inspetores de alunos de tudo que compõe a comunidade escolar para que a gente possa estar valorizando num momento de recuperação fiscal num momento de reequilíbrio financeiro do Estado mas destacando a importância dessas pequenas ações desses pequenos avanços em processos administrativos em alguns direitos já garantidos aos profissionais de educação que eles possam avançar que possam ser deferidos e assim a gente de alguma maneira permitir que esses profissionais ganhem um pouco mais recebam um pouco mais numa função tão importante que é a educação pública do nosso Estado e fazer um só finalizando fazer uma sugestão não me recordo ter acontecido mas uma audiência pública presidente específica para esse projeto de lei 3030 para que a gente pudesse debater esse tema especificamente na comissão de educação ou seja fazer uma audiência pública para que a gente possa debater o projeto já recebeu emendas a gente fazer uma audiência pública bem ampla com a presença da Secretaria de Fazenda com a presença da Casa Civil para que a gente possa avançar nesse tema e permitir esse enquadramento que eu acho que é extremamente importante e fundamental além da carência a gente vai permitir que os profissionais que os professores que optem por essa migração passem a ganhar mais e é sim uma forma de valorizar esses profissionais obrigado obrigado deputado hoje a gente faz essa audiência exclusiva sobre esse conjunto de pautas que esbarram na questão econômica com a presença aqui da Secretaria de Fazenda da Secretaria de Fazenda do Estado da Procuradoria da Educação justamente para a gente afunilar aí esses caminhos registro aqui a presença da deputada Rosane Félix deputada você quer fazer uma rápida saudação um minutinho senhor presidente gostaria de cumprimentá-lo mais uma vez parabéns ao senhor e à comissão de educação que é sempre tão eficiente vocês me ouvem bem porque parece que está dando uma atrasa para mim estamos ouvindo sim deputado consegue ok obrigado senhor presidente eu quero também cumprimentar todos os que estão participando desta audiência pública meus amigos deputados deputados Sérgio Fernandes deputado Valdeck parece que eu só estou vendo por enquanto senhor presidente também gostaria de cumprimentar todos os participantes e todos os professores também lamentar profundamente a situação dos professores aqui no estado do Rio de Janeiro é absurda a maneira como eles estão sendo tratados pelo poder público o discurso é muito bonito muitas das vezes mas a prática é bem diferente realmente os nossos professores estão há oito anos sem reposição sem aumento salarial e sem inclusive reposição da inflação para piorar a situação então senhor presidente é lamentável os nossos governantes congelaram o plano de carreira triênios quinquênios totalmente congelados a gente tem recebido muitas denúncias muitas reclamações e tudo aumentando mas o salário dos nossos heróis continuam congelados por isso eu gostaria de parabenizá-lo por trazer esse tema tão importante e é claro a gente precisa realmente cuidar daqueles que dedicam suas vidas a ensinar então mais uma vez parabéns obrigada obrigado deputada Rosane Félix e passo a palavra agora para a representante da Secretaria de Fazenda desculpa estar como Nelson Rocha aqui eu acabei boa tarde bom dia boa tarde deputado bom dia bom dia eu não troquei na esperança do secretário chegar a tempo eu sou Elizabeth Mauro estou como subsecretária de controle interno aqui com o secretário Nelson Rocha ficou retido num compromisso externo outro esteve em Brasília entregando a adesão ao plano enfim acompanho a gente sempre acompanha até pela importância do tema e pelo que já foi dito em relação à Secretaria de Fazenda a posição nossa é exatamente aqui o atual secretário o deputado como antes colocou manter a solidariedade dos repasses manter o cumprimento manter o andamento do planejamento que felizmente parece que a Secretaria de Educação apresentou uma coisa tomou a frente da gestão não ficou a reboque do que a Fazenda mandava ela tomou a liberança do processo com a questão do cumprimento do índice articulação com o tribunal em relação ao TAG para as despesas nesses próximos dois anos e a Fazenda é solidária nessa articulação de cumprir os índices em relação à educação a Fazenda tem a situação mais confortável possível porque uma das dificuldades que nós temos nas plantas de gestão é em ação de todos os governos ao cumprimento dos índices constitucionais porque a nossa margem discricionária para tratar a despesa pública é muito pequena em função dos limites todos que temos que cumprir das vinculações que são apostas por obrigações constitucionais e por essa dificuldade quando a educação tem um plano e consegue gastar bem e a gente tem como viabilizar isso para nós é um problema menos porque nas contas de gestão a gente tem com sucesso não um desperdício de dinheiro para atingir o índice mas um efetivo resultado na aplicação de um grande volume de recursos públicos o recurso de educação é de uma importância do forçamento nosso que é do conhecimento principalmente dessa comissão é indiscutível por outro lado a gente está atralado nesse momento sim com a questão da adesão do novo agente de recuperação fiscal e algumas mudanças então por exemplo qualquer impacto na folha de pagamento da educação representa um impacto muito grande também na despesa com os inativos da educação os pensionistas inativos da educação nós estamos vivendo um momento em que o cálculo de índice de pessoal onde o Estado tem tentado manter o máximo possível dentro do índice através de um sacrifício de um esforço muito grande de gestão de servidores nós temos hoje uma articulação em relação ao índice que a partir de 2021 nós vamos estourar mais ainda o índice não porque nós aumentamos a despesa de pessoal mas porque foi alterado uma série de entendimentos em relação ao cálculo do índice e o índice de despesas alternativas faz parte do índice então a gente pensa num reajuste de alguma coisa para o professor e isso impacta caberia perfeitamente bem no nosso cumprimento do índice constitucional da educação e até nos ajudaria porque não teria nada mais justo do que valorizar o professor para poder alcançar o índice mas por outro lado em função da despesa dos inativos o nosso índice pessoal fica mais ainda comprometido então é uma coisa muito delicada e essas soluções paliativas que tem sido encontradas em relação a 30 horas em relação ao auxílio alimentação a forma de computar são coisas que o momento de discutir é esse sim porque agora a partir do momento da decisão que nós fizemos nós teremos daqui para frente o ar do trabalho em conjunto com essa casa principalmente de construir o plano de repressão fiscal uma vez que se faça a adesão e que ela seja aceita o Estado tem a obrigação de aprovar aí na casa o nosso plano e é nesse momento que a gente tem que perceber as pequenas margens que nós temos para fazer algumas coisas que são justas e estão no atraso a reposição salarial garantida pela Constituição é uma das brechas que o nosso plano de operação fiscal permite o artigo 8 tem a sensação e a ideia do governador ele já vem comentando isso em reuniões e que ele tenta fazer isso não como um segmento dos servidores mas com a categoria como um todo porque está todo mundo quando se fala que os professores estão oito anos sem reajuste estão todos oito anos sem reajuste claro tem categorias que a gente verifica um ou outro ganho mas não é o normal não é o cotidiano então na realidade essas falas todas é um momento muito bom onde a gente está com um desenho de planejamento para a execução dessa despesa muito bem tratado pelo secretário espero que seja tenha continuidade na nova gestão porque foi um trabalho realmente que nos facilitou discutir uma série de coisas estamos num momento de elaboração do plano que é onde a gente vai ter que pegar essas pequenas margens de articulação e fazer aquilo que for possível que foi colocado aí e o compromisso que a gente está te fazendo de jogar junto com essa casa e com a Secretaria de Educação no sentido de manter essa assiduidade nos repasses para que a gente não tenha aquela execução assodada e não aplicada dos recursos públicos de grande volume eu espero que o secretário chegue a tempo de concluir mas no momento era o que eu poderia adiantar para vocês qualquer coisa a gente estaria aqui pronto para encaminhar ou mais tarde se não pudesse ser agora uma resposta ou alguma contribuição para essa comissão obrigado senhor secretário passa a palavra então agora para os representantes do Sindicato Estadual Profissionais de Educação deputado Flávio quando o senhor quiser que eu responda sobre a questão do projeto de lei 30 a 30 eu estou à disposição ok? tá ótimo obrigado mas acho que vamos ouvir as representações sindicais e na sequência eu volto a palavra para vocês tá bom? deputado Flávio Serafini pois não deputado Valdé só fazer uma lembrança a subsecretária que acabou de se manifestar Isabel Timau para a nossa colega aqui na Leste por muitos anos não é? sim então fazer uma saudação a Elisabeth Mauro então agora com a palavra o professor Flávio professor Isabel secretário professor Luiz Guilherme Luiz Guilherme falando eu vou fazer a minha fala do CEP junto com o Flávio e depois a professor Isabel ótimo primeiramente bom dia a todos os deputados deputadas secretários secretárias de mais presente nessa audiência primeiramente a gente saúda que a gente tenha tido nessa gestão do secretário Conte Bittencourt um tratamento republicano com ele ouvindo a gente ao contrário do secretário anterior mas faltou falar uma coisa R$ 1.179,35 para a DOC 1 R$ 940,16 para a DOC 2 esse é o salário de um professor início de carreira na rede estadual e R$ 670,45 é o salário inicial dos funcionários de escola de escola da rede e é incrível que esse número não tenha sido mencionado depois de uma hora de audiência por trás desses números tem vidas lutando para sobreviver é profissional sem conseguir pagar a conta dependendo da estrutura da estrutura familiar para sobreviver tendo que pegar 4, 5, 6 escolas para dar aula no momento em que as escolas e universidades particulares estão demitindo gente por conta de pandemia por conta de ensino remoto a política que o estado hoje toca é a política que eu chamo de pede para sair o que significa a política do pede para sair congelamento salarial via regime fiscal via STF via governos mais aprovação da terceirização para atividade fim mais reforma administrativa que está por vir mais ensino remoto esses elementos todos eles vão provocar um esmagamento financeiro brutal dos profissionais de educação e a tendência para um futuro breve é que uma parcela daqueles que estão na rede acabem pedindo para sair causando um hiato na nossa categoria possivelmente a gente vai ter uma parcela mais antiga da categoria ainda se mantendo na rede até a aposentadoria e uma outra parcela muito jovem vinda das universidades aderindo a um trabalho terceirizado com salários muito baixos e a profissão de professor passando a ser apenas uma ponte para uma outra atividade profissional né na ponta desse processo estão os estudantes das escolas públicas que serão os mais impactados com essas transformações na qual cada cada vez mais eles serão preparados para ser mão de obra barata para o mercado de trabalho talvez seja esse o projeto de Bolsonaro e Paulo Guedes deixa eu contar um caso ontem durante uma aula online um aluno meu disse que queria fazer licenciatura e me perguntou se valia a pena eu engasguei eu me emocionei quase chorei e porque eu não fui capaz de dizer de conseguir estimular ele a isso porque de fato a tendência verificada é que a médio prazo talvez 10 anos é de que a gente tem uma profissão extremamente precarizada soma-se a isso os ataques ideológicos que a nossa profissão ela vem sofrendo nos últimos anos o professor virou inimigo né querem que a educação seja função essencial mas apenas para colocar a nossa saúde em risco a educação não é essencial quando se fala da garantia de um salário digno para os profissionais de educação falou-se aqui muitos salários baixos mas quanto é salários baixos esqueceram de falar que é 1.179 reais para doc 1 e 940 para doc 2 nos últimos anos quando a gente fala em aumento sempre vem com regime fiscal sempre vem com folha salarial aposentados regime fiscal que agora proposta de 9 anos até 2030 essas justificativas elas vem sendo muito convenientes para não aumentar o nosso salário bem como o tamanho da nossa folha agora a culpa dos aposentados mas ao mesmo tempo o executivo teve um aumento de 11% eu não vi uma frase sobre isso eu não vi uma linha sobre isso uma linha uns podem outros não o aumento do executivo e a negação de um aumento salarial para os profissionais de educação é um tapa na cara da nossa categoria a discussão aqui de quem é a culpa eu não quero saber de quem é a culpa a culpa é de um estado seja lá de quem são os seus representantes é de um estado que não foi capaz de garantir que não está sendo capaz de garantir educação mínima e para finalizar a minha fala eu quero solicitar que infelizmente eu acho que o Ministério Público e a Defensoria Pública não estão aqui mas a gente quer que o Ministério Público e a Defensoria Pública e o conjunto das instituições de estados se comprometam em ter o aumento dos salários dos profissionais de educação como agenda prioritária mesmo porque para a gente ter uma educação de qualidade é necessário que você tenha profissionais ganhando em condições de salários adequadas porque cada turma a mais que um professor tem que pegar cada colégio a mais que um professor precisa dar aula é mais estresse é mais adoecimento mental é pior qualidade de trabalho e quem sofre com isso são os nossos alunos repito que façamos aqui um compromisso de que o aumento salarial dos profissionais de educação seja uma prioridade na agenda de cada um que está aqui nessa sala hoje e para aqueles que não estão nessa sala hoje fechei passo para o Flávio Olá bom dia para todas e todos aqui quem está falando é Flávio sou professor de matemática da rede estadual faço parte da direção do CEP eu queria saber se a Manu teria como liberar uma apresentação para tentar fazer uma rápida apresentação já dentro do que o Guilherme falou e dar uma aprofundada tem como Manu Oi por favor o administrador que libere aí o Flávio para poder fazer a apresentação Bom enquanto o administrador vai fazendo a liberação eu quero iniciar até para ganhar tempo dentro de toda a discussão inclusive que foi colocada pelo próprio curador pela subsecretária e pelo secretário Conte uma coisa que a gente precisa entender que a educação ela tem por princípio fundamental ver recursos próprios e ela tem especificidade dentro do próprio orçamento e dentro do próprio tratamento tanto da constituição quanto de diversos regramentos inclusive regramentos que visam destinar recursos específicos para a educação e dentro dessa linha hoje nós profissionais de educação da rede estadual tiramos como política ao longo desses anos fazer uma política de defesa da implementação do piso salarial nacional do magistério que é um regramento previsto na lei de diretrizes e base de educação previsto na lei 11 na lei 14.413 que é a atual lei do fundete e também previsto no texto constitucional então os servidores da rede estadual hoje não recebem nem o piso salarial nacional então juntando essa discussão de todos esses regramentos envolvendo os profissionais de educação isso seria um instrumento seria um mecanismo aonde nós conseguiríamos ou deveríamos fazer um debate jurídico e um debate político tanto com o reconselho do regime quanto com a secretaria de fazenda até com o governo federal em garantir a esses profissionais a valorização salarial que é o que está colocado como o Luiz acabou de falar se esses profissionais não tiverem uma valorização definida nós estaríamos diante de uma rede que vai se acabar diante de uma rede onde os profissionais vão entrar para sair e se a gente for fazer um levantamento só nos últimos cinco anos a gente perdeu mais de sete mil professores tanto com aposentadorias quanto com exonerações sendo assim a gente precisa ter essa clareza além desses debates da questão da política da questão política envolvendo a discussão orçamentária o governo do estado precisa reconhecer isso o governo do estado precisa reconhecer que ele não garante o piso salarial profissional dos profissionais profissionais e educação hoje os trabalhadores da educação recebem como título de vencimento básico 940 reais 16 centavos e o piso salarial é 1587 reais e 43 centavos ou seja é uma defasagem salarial na ordem de 68% frente a um piso frente ao mínimo estabelecido tanto pela constituição quanto pela lei 11.738 de 2008 ou seja a rede estadual não cumpre o piso só para a gente ter uma ideia só em 2019 e 2020 foi uma perda de 17% aonde o estado não reconhece que paga o piso para os seus profissionais no início de carreira e também não reconhece que paga menos do que um salário mínimo para um funcionário administrativo o Luiz acabou de falar gente um funcionário administrativo hoje no final da carreira com 30 35 anos de estado ele recebe 782 reais a título de vencimento base é menos 30% do que o salário mínimo então são essas questões que a gente precisa vencer na discussão política para poder avançar porque senão os profissionais vão não vão não vão se sentir valorizados não vamos ter uma educação valorizada não vamos ter um trabalho de excelência na nossa rede no meio a isso a gente precisa entender também algumas questões envolvendo alguns números não sei se todos aqui sabem o estado do Rio de Janeiro hoje tem aproximadamente 460 mil servidores ativos e aposentados tanto na iniciativa da administração direta quanto na indireta só na administração indireta a rede estadual representa hoje realmente é um grande contingente 43,56% dos servidores ativos já consegue colocar aí a tabela deixa eu só ver aqui eu não estou conseguindo botar as telas acho que ela não estava conseguindo agora sim vou botar aqui não sei se todos estão vendo a tela acredito que sim bom estão vendo a tela aí agora sim só para a gente ter uma ideia hoje a rede estadual ela representa os servidores ativos representa 43,56% dos servidores da administração direta e os aposentados realmente 59,02% mas se a gente for comparar valores em termos nominais em termos de dinheiro a rede estadual que é 43% dos servidores ativos ela não representa 25% ou seja ela é quase a metade dos servidores do montante dos servidores mas ela não é nem um quarto da folha de pagamento isso só demonstra para a gente o quanto os profissionais de educação da rede estadual são desvalorizados no que se refere a sua questão salarial então isso seria precisaria ser elemento político de discussão no que se refere a garantia salarial dos servidores porque nós somos a grande maioria dos servidores mas somos a minoria no que se refere a folha de pagamento bom dando continuidade só para me não me alongar muito com isso a gente precisa pensar em garantir que esses profissionais tenham o piso salarial respeitado e fazer essa discussão jurídica dentro da discussão no que se refere ao piso salarial dentro dos princípios constitucionais que eu acho que há os entraves que vem sendo imposto pelo governo federal eles precisam também ser colocados na balança frente às questões constitucionais no que se refere ao piso salarial e no que se refere ao investimento da educação no que se refere aos recursos do Fundeb com isso precisamos avançar no que se refere a questão da progressão hoje os profissionais que em alguns casos estão com seus vencimentos suas progressões congeladas desde 28 de maio onde o estado misturou servidores que tinham completado o tempo antes da lei complementar 173 com servidores que cumpriram depois ou seja o estado aproveitou botou todo mundo dentro do congelamento e os profissionais estão com as suas progressões congeladas haja vista outros que tiveram alguns problemas tem a questão dos inspetores de alunos que estão com a progressão congelada desde 2018 ou seja não tinha por que esses profissionais terem a sua progressão congelada porque eles cumpriram o seu tempo 2018 teve progressão em 2019 teve progressão no início de 20 e esses profissionais não entraram então são coisas que a gente precisa tentar avançar nesse processo além da questão da progressão tem uma coisa que não está colocada na lógica do congelamento que são os enquadramentos por formação em 2011 nós conseguimos o descongelamento do plano de carreira dos funcionários administrativos e também garantia de enquadramento com formação desses profissionais onde muitos profissionais entraram no estado com nível alimentar e hoje teve profissional que fez ensino médio teve profissional que fez curso técnico teve profissional que fez profissionário teve profissional que fez graduação e esses servidores não tiveram a garantia de serem enquadrados dentro da sua formação dentro da formação na qual eles adquiriram onde eles foram estudaram buscaram se aperfeiçoar e o estado não os valoriza e a gente sabe que tanto uma nota da própria do ministério da economia garante o enquadramento de formação e ele não teria pego por nenhum tipo de congelamento mesmo assim nós não conseguimos avançar nessa pauta outra questão aí a gente entra na lógica crucial na questão crucial ano passado o estado do Rio de Janeiro ele deixou de aplicar 2,28% do seu recurso em educação ele não aplicou o mínimo em educação sabe o que significa isso em termos nominal 983 milhões de reais ou seja o estado em 2020 deixou de aplicar quase um bilhão de reais em educação daí aliado a tudo que eu já falei a desvalorização salarial está aí o estado não aplica seus recursos mínimos de educação ou seja os profissionais não vão ser valorizados a nossa educação tende a não avançar tende a não crescer e para finalizar trouxe esse gráfico só para demonstrar uma coisa que o deputado Flávio falou lá no início o secretário Conte reiterou que foi essa série histórica em que se refere a recursos e despesas só estou falando de recursos do Fundeb não estou falando de mais recursos de educação não se a gente for perceber em 2014 muito perto ali a despesa do Fundeb com despesas gerais claro que teve saldo no ano anterior então tudo muito perto e se percebermos em 2014 15 16 o estado arrecadava arrecadava muito menos do que hoje em Fundeb e gastava muito mais do que se gasta hoje vocês podem perceber que teve uma queda significativa aqui em 2020 até teve um acréscimo esse acréscimo se dá porque o estado do Rio de Janeiro em 2020 ele só fez o remanejamento da última folha de dezembro que estava sendo sempre liquidada empenhada e liquidada no ano anterior em 2020 o estado empenhou mas só pagou ou em 2019 o estado só empenhou mas só pagou em 2020 claro que aí deu esse acréscimo nesse panorama esse gráfico eu peguei só o recorte do primeiro quadrimestre só para a gente ter uma ideia primeiro quadrimestre de todos os anos e se a gente for perceber o estado em 2021 ele arrecadou só no primeiro quadrimestre 31% a mais do que a média dos últimos sete anos ou seja o estado ele teve um incremento de 305 milhões de reais só no primeiro quadrimestre 305 milhões de reais mais 980 bilhões de reais perfazem 1 bilhão e 200 milhões de reais que o estado tem que investir em educação para concluir deputado o estado do Rio de Janeiro tem recursos para destinar a educação tem recursos para destinar a valorização dos seus profissionais basta agora o estado do Rio de Janeiro se prontificar a fazer esse debate com os profissionais de educação por isso que é importante nós fazermos uma reunião específica com a Secretaria de Fazenda que saia com o governador para fazer a discussão dessa pauta obrigado secretário obrigado a todos desculpa ter passado o tempo obrigado professor Flávio passo a palavra agora ainda complementando a intervenção do CEP a professora Isabel Costa bom dia saúdo deputado Flávio Serafini um abraço também para o meu companheiro Valdeque Carneiro e em nome dos dois saúdo a todos os presentes valorizando e muito a iniciativa desta comissão de educação de manter o diálogo aberto sobre as pautas de educação mas compreendendo e tenho certeza que é a compreensão da comissão de educação que esse diálogo ele precisa ter desdobramentos concretos e essa é a nossa perspectiva aqui nós não podemos mais esperar reuniões discussões e uma não resposta do governo do estado porque todos aqui tem clareza de que inclusive o CEP vem apresentando um leque um leque de possibilidades estudos que tornam possíveis as ações de valorização dos profissionais da educação mas nós precisamos uma resposta do governo do estado uma política um planejamento imediato de reposição e de valorização do profissional da educação de médio e de longo prazo nós sabemos que o déficit de valorização da educação é imenso nós não vamos solucioná-lo com uma medida porém as propostas estão colocadas na mesa e nós tememos que os sete anos sem reajuste com a adesão ao novo regime de recuperação fiscal ele se torne em 16 anos sem reajuste é a desvalorização não apenas dos profissionais de educação o que já seria muito é a desvalorização e a destruição da educação pública no estado do Rio de Janeiro para complementar os meus companheiros muito nos preocupa a visão que foi apresentada aqui sobre os aposentados os aposentados são o grupo que não sofreram qualquer tipo de ampliação salarial porque eles não tem mais as mudanças por tempo de serviço por formação ou recebem qualquer auxílio estão realmente com os salários totalmente congelados há sete anos e essa perspectiva não é uma responsabilidade do indivíduo é uma política do estado o estado é responsável pelos seus aposentados porque constitucionalmente foi assim que nos organizamos e nós precisamos de uma reposição salarial que atenda aos ativos aos aposentados aos professores e a todos os funcionários porque a política que está sendo colocada até o momento é uma política que inclusive enfraquece o nosso fundo de previdência é uma política que aposta na terceirização dos funcionários retirando valores do que poderiam ser colocados no fundo de previdência política de GLP que também enfraquece o nosso fundo de previdência e precariza mais o trabalho porque está muito barato para o governo do estado contratar professores de qualidade como o próprio secretário colocou ou dar GLPs ampliar a GLP em vez de valorizar aumentando a jornada de trabalho porque essa também é a nossa política a ampliação da jornada de trabalho daqueles que assim o queiram e a reposição salarial como nós estamos mostrando que é possível por fim queremos uma audiência com a secretaria de fazenda para discutir um planejamento concreto estamos no momento das respostas não é mais possível apenas o estabelecimento de um diálogo sem uma condução concreta queremos uma resposta sobre obrigações do governo do estado nós temos o pagamento do nova escola dos aposentados que o governo do estado está segurando um dinheiro que não lhe pertence um dinheiro que deve ser pago aos aposentados nós estamos solicitando e queremos que esta secretaria estadual de educação termine com chave de ouro a sua gestão reconhecendo e aplicando um terço de atividade extra classe uma lei um direito um direito consagrado e que significa reconhecer esse professor que faz mestrado que faz doutorado que faz a sua formação e que simplesmente tem o seu trabalho precarizado então esse é um chamado a que todos aqui presentes estejam numa frente com os sindicatos para que a gente consiga restabelecer um novo patamar de qualidade da educação pública do estado do Rio de Janeiro muito obrigada pela escuta e pelo diálogo com todos aqui obrigado Isabel a gente está tentando também pela comissão de servidores fazer uma reunião com esse perfil com a Secretaria de Fazenda de Planejamento para debater uma política de recomposição para todos os setores porque sabemos dos limites do regime dos limites orçamentários mas não podemos naturalizar um processo de empobrecimento dos servidores públicos no estado que podem chegar a ficar aí mais de uma década sem nenhum tipo de recomposição de perdas isso é uma pauta central da nossa agenda passo a palavra agora para os representantes da UPS Indicato Luciane e o professor Externo bom prezado deputado Serafine presidente deputado Valdeck estimado amigo senhores deputados primeiramente a nossa palavra conforme alguns anteriormente assim o fizeram reconhecendo as características da atual gestão da Secretaria de Educação quanto ao diálogo e à transparência elementos fundamentais para o desenvolvimento democrático de qualquer entendimento que seja na verdade o entendimento do melhor e o melhor na verdade sobretudo hoje nessa questão é que o professor seja como um profissional valorizado infelizmente o que assistimos historicamente é uma desvalorização como os nossos companheiros do CEP muito bem sinalizaram é uma desvalorização que é preocupante e é preocupante porque talvez o que tem que se pensar é que tipo de país se pretende que tipo de sociedade se pretende e quem que pode apresentar uma forma alternativa de desenvolvimento em qualquer lugar do mundo que não tenha sido através de um investimento pesado grande e esclarecido na educação não há outra fórmula então na verdade por vezes as palavras os discursos eles realmente são evados de muitas colocações até pertinentes se partimos para a filosofia mas o que nós precisamos é uma coisa pragmática porque na verdade como a colega bem colocou aí não pode haver uma dissonância entre os professores da ativa e os inativos vale lembrar que os que estão inativos agora são aqueles que nos educaram com a maioria da sociedade são aqueles que nos precederam na presença nas salas de aula automaticamente com as famílias são aqueles que lutaram para que a educação pudesse manter uma bandeira de qualidade em meio a tanta dificuldade o fato real é quando chega no final do mês aquele professor que recebe um salário tão exíguo ele começa a não ter condições de pagar o aluguel ele começa não ter condições de fazer uma boa compra de mercado para si e seus familiares começa a ter dificuldade de pagar água ou seja não estamos falando de uma circunstância que o professor mereceria até porque o professor é um educador e a educação se faz não só com o cognitivo mas também com a experiência de vida que vem de poder ir a teatro cinema viajar comprar livros decidir por si os cursos queira fazer então nós assistimos realmente um momento muito difícil a nossa presidente Terezinha Machado recentemente faz contato direto ela cobra em nosso nome das autoridades para que essa questão dos não bissalados nesse momento que entendemos que a recuperação fiscal ela é draconiana agora o triste é que os servidores do estado no qual nos incluímos professores é que paguem o ônus disso então eu creio que realmente tem que ser visto o que é prioridade sem esse norte vai ficar difícil na verdade podemos discutir democraticamente se não houver extrema sinceridade e honestidade de que o professor é o elemento propulsor do desenvolvimento é uma categoria essencial e se não tiver esse norte sempre haverão sempre haverá uma pleite de desculpas e poréns agora esse ponto é fundamental bom eu vou passar para a minha colega professora Luciene que vai complementar agora a minha fala bom dia a todas e todas gostaria de saudar a presença do deputado Flávio Serafini secretário Conte Bittencourt e os demais presentes e representando a presidente da UPSindicato professora Terezinha Oliveira Machado gostaria de complementar a fala do professor Stelling ressaltando que trata-se de um tema pelo qual nós temos lutado há anos sabemos que o Estado ele está sob o regime de recuperação fiscal desde 2016 que tem suas regras a proibição do aumento de vencimento para os servidores públicos estaduais no entanto o que nós estamos pleiteando é a revisão anual para conceder a recomposição das perdas inflacionárias que é uma medida prevista pela própria Constituição Federal e que não tem sido cumprida há sete anos impedindo que a categoria do magistério público acompanhe o alto custo de vida gerado pela inflação que em um estudo que foi realizado dentro desse período de 2014 a 2020 de acordo com o INPC tem uma defasagem de 49% então ratifico o que nós estamos pleiteando não é o reajuste salarial e sim a recomposição das perdas inflacionais então conforme foi citado aqui pelo nosso colega do CEP também causamos muita estranheza o estado está sob o regime de recuperação fiscal e em janeiro desse ano majorar o salário do executivo em 11% é uma vergonha o governador aumentar o seu próprio salário enquanto os servidores estão com seus salários congelados desde 2014 sobretudo os professores que já tem os seus vencimentos baixíssimos então assim que regime de recuperação fiscal é esse que vale para o servidor mas não vale para o governador é uma falta de respeito muito grande com a categoria que se dedica diuturnamente para oferecer sua educação uma educação de qualidade aos seus alunos sobretudo durante esse período de pandemia onde eles precisaram se reinventar para se adaptar a todas as mudanças necessárias mesmo com todas as limitações econômicas e estruturais não tiveram nenhum auxílio para equipamentos acesso à internet equipamentos tecnológicos e ainda tiveram dispensão da contagem de tempo de serviço de contagem de tempo tradicional por tempo de serviço conforme já foi citado a que o salário inicial de um professor atual de 16 horas é de R$ 1.179,35 de um valor similar ao salário mínimo e quanto à adequação que o secretário adequação do valor do auxílio de alimentação que o secretário citou vale lembrar que os nossos aposentados como foi colocado aqui pelo professor eles não recebem esse auxílio eles não recebem nenhum auxílio médios com todas as todos os gastos que todos nós temos são idosos não tem mais possibilidade de talvez procurar um outro um outro trabalho para complementar o seu sistema então baseado no que foi realizado pelo GES eu queria em junho de 2014 quando ocorreu o último reajuste salarial do professor era de R$ 344,44 hoje o valor dessa cesta básica é de R$ 622 ou seja uma variação de 82% como que o professor vai conseguir fazer uma compra para sustentar muitos sustentam famílias enfim então nós achamos assim que a falta de políticas públicas de recuperação do Estado de valorização da categoria nos traz perspectivas muito preocupantes uma vez que a adesão ao novo risco de recuperação fiscal ele prevê reajuste zero para os servidores por 10 anos ou seja serão 17 anos sem a recomposição das perdas inflacionais como é que esses professores vão sobreviver então eu deixo aqui complementando a fala do professor Stelling o nosso apelo aos deputados à defensoria pública a todos os presentes que se debrucem sobre esse tema caso contrário em um futuro bem próximo nós não teremos mais professores em sala de aula eu agradeço a palavra obrigado Luciane as falas do CEP e da UPE foram muito importantes mostrando aí essas questões orçamentárias essas possibilidades e esse drama da desvalorização salarial como vocês apresentaram discutir a educação em cesta básica é importante que uma parcela dos professores o salário realmente dos profissionais de educação mal dá para comprar uma cesta básica no valor que ela alcançou eu gostaria agora de passar a palavra para o representante da comissão das 30 horas da comissão dos servidores que estão trabalhando lutando pelas 30 horas o senhor Alexandre e a senhora Cristiane Bom dia deputados e deputadas representantes do CEP do UPE e todos os presentes quero agradecer a oportunidade eu e a Cristiane aqui estamos representando um quantitativo significativo de professores que tem buscado essa ideia da migração porque a gente entende que a força do professor está também dentro da sala de aula às vezes a gente até vê alguns colegas achando que a gente não está apoiando a recomposição o que não é fato de fato nós estamos lutando pela recomposição e entendemos que a migração vai ajudar os professores a ter mais força mais debate porque professor em sala de aula ele tem a condição de trabalhar e desenvolver de forma consciente o seu aluno para que a gente possa construir uma sociedade melhor a gente entende que as 30 horas não afeta de forma alguma a questão orçamentária do estado porque nós já temos professores fazendo 20, 30, 40 horas de GLP eu conheço professores que trabalham em 9 escolas diferentes e a gente fica nessa vamos dizer assim nessa migalha de horários onde muitas vezes alguns professores tem que ficar pingado em várias escolas a gente a gente não consegue ter um trabalho digno e temos muitas dificuldades para alcançar até mesmo o sustento da nossa família é uma coisa que é lamentável mas é real em nosso estado então a gente está buscando isso a gente entende que o professor ele pode melhorar o seu trabalho nós temos aqui na Seduc desenvolvendo trabalhos fantásticos os professores acho que é uma das poucas classes que realmente nunca parou a gente tem trabalhado muito mais e temos lutado para que isso venha realmente fazer diferença no nosso estado porque vai diminuir vai resolver o problema do um terço de planejamento que nós temos também que ainda não é uma discussão sem fim vai resolver o problema de carência nas salas de aulas e vai ter nós teremos oportunidade de poder ter mais voz falar mais e lutar mais pela nossa classe vou deixar agora a palavra com a minha amiga Cristiane que ela tem outras colocações muito importantes e agradeço a oportunidade estamos juntos aqui para poder debater e chegarmos a um bom consenso que seja bom para todos Cristiane com a palavra bom dia alô estão me ouvindo? estamos sim Cristiane bom dia primeiramente eu gostaria muito de agradecer a todos que estão aqui presentes especialmente ao deputado Serafine e a sua equipe pela oportunidade de estarmos participando aqui hoje desse debate que é muito importante para toda a nossa categoria somos representantes da comissão de negociação de um movimento que já está se consolidando que é o movimento das 30 horas e o movimento professores que trata de causas que são necessárias e fundamentais para a nossa categoria gostaria muito de agradecer ao apoio que temos recebido importantíssimo também do CEP do nosso sindicato e de deputados da casa como o deputado Sérgio Fernandes que já nos recebeu em reunião onde tivemos tivemos a oportunidade de conversar pessoalmente e ele deu o seu total apoio ao nosso movimento tá então primeiramente a minha fala é no sentido de fortalecer o que foi passado aí pelo pessoal do CEP pelos deputados e que como professora do chão de sala eu tenho sentido vivenciado no dia a dia que é a necessidade aí urgente de reajuste salarial tá gente é impossível que um profissional sobreviva de uma maneira digna durante quase uma década sem reajuste salarial especialmente nesse momento de pandemia onde a inflação ela tem alavancado aí assustadoramente então nós temos acumulado muitas perdas durante esse período além da falta de recomposição nós temos também nós tivemos também um aumento da nossa contribuição previdenciária né e que foi e que essas ações tem tirado da mesa dos professores tá então por essas razões nós entendemos que claro a recomposição salarial é algo premente é é uma necessidade mais urgente né até diria assim porém nós temos visto também de outro lado o esforço né do secretário de educação atual na condução né na tentativa de um edital de concurso de chamada de concurso para para suprir a vacância de professores na rede estadual e temos acompanhado também as dificuldades em relação a isso tá e por toda essa conjuntura né nós entendemos claro que nós não somos contra o concurso público ele é sim necessário tá mas nós entendemos diante de toda a conjuntura que nós estamos vivendo que a migração é de cargo horário de 16 para 30 horas é uma possibilidade de reparar né tantas perdas que nós temos sofrido nós estamos impelidos senhores deputados companheiros do CEP nós estamos sendo impelidos a trabalhar em várias escolas com muitas turmas né e isso é acarreta num em problemas físicos psicológicos para o profissional de educação nós temos que nos virar dando conta de trabalhar com tecnologias que não estamos habituados usando nossos próprios equipamentos nossa própria internet tentando dar o melhor de nós mesmos porque acreditamos sim numa educação pública de qualidade então nós consideramos que nada mais justo que o governo a Seduc né ela nos compense de alguma maneira pelo esforço que estamos empreendendo sim então nesse quesito né a possibilidade de aumentar a carga horária ela vai fazer com que o profissional ele fique em uma escola só né cumpra um terço de planejamento e tenha a possibilidade de ter uma vida mais digna né de condições de trabalhos mais mais dignas porque é impossível um profissional que trabalhe 16 horas conseguir né um salário que seja compatível com o que se com uma com o que é imposto né hoje em dia pela economia né já que a pauta é econômica e a gente tem muitas outras coisas para falar sobre o tema da migração tá deputado Serafine e por isso nós gostaríamos de reiterar aqui o pedido feito pelo deputado Sérgio Fernandes de uma pauta exclusiva para tratar desse assunto com o secretário de educação tá então finalizo aqui a minha fala agradeço muito pela oportunidade e temos que lutar sempre tá por uma educação de qualidade ou então é o que os companheiros colocaram a nossa própria profissão a própria educação ela estará se decompondo cada vez mais obrigado Cristiane nós vamos fazer um encaminhamento sim vamos continuar dando tratamento a essa questão que a gente entende que essa possibilidade de migração é muito importante para melhorar as condições de trabalho dos professores é o vínculo de 16 horas é difícil de entender obriga o professor a ter vários vínculos na rede privada outras matrículas circular em várias escolas e nos últimos tempos complementar com GLP de uma forma que está ficando absurda já o professor às vezes tem o dobro de tempo de GLP do que tem na sua própria matrícula o que mostra precarização não vai para aposentadoria é uma remuneração menor vamos dar andamento a esse tema que a gente considera fundamental para melhoria nas condições de trabalho dos profissionais de educação melhoria da qualidade da educação a gente ainda tem aqui como convidados os representantes dos inspetores de alunos então gostaria de chamar para fazer uso da palavra o José Machado e na sequência também o representante dos auxiliares de secretaria o Carlos Alberto bom dia a todos bom dia deputado obrigado pela pelo convite obrigado também a todos os deputados que estão presentes Sérgio Fernandes bom tempo todos aqueles que de alguma forma ajudaram e tiveram presentes ao secretário também por todo esforço também que tem sido eu vim aqui representando uma parcela dos nossos colegas inscritores para reforçar três pontos importantíssimos para a gente hoje para a nossa sobrevivência é o processo que já foi falado pelo deputado pelos deputados também pela própria diretoria do CEP que seria o processo da nossa da nossa da nossa mudança de referência que cada um chama de um nome por isso que a gente estava nessa 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 briga também junto com eles que seria um processo que está desde 2018 para a gente mudar de referência mudar de nível e que a maioria hoje de todos os servidores administrativos já estão com um nível mais alto e o nosso cargo não está até mesmo pessoas do nosso do nosso cargo que entraram antes que entraram no concurso anterior já fazem parte do nível 1 e nós ainda continuamos no nível 3 então só para reforçar esse processo que já foi falado pela diretoria do CEP e também pela quebra de zonomia do difícil provimento que todo mundo que trabalha em escola que tem problema de difícil provimento não recebe e por fim uma forma de pacificar esse problema com relação a contagem de tempo e ter uma forma de melhora do nosso cargo seria através de um plano de cargos e salários que já está na LERJ também já tem uma proposta e no momento é só isso que eu tenho para falar eu peço desculpas porque eu já estava fazendo algumas outras coisas aqui e obrigado pela oportunidade tá bom deputado obrigado obrigado Zé Machado agora como eu chamei representante do auxiliares administrativos deputado Flávio eu tenho uma agenda meio dia e dez se vossa excelência pudesse passar a palavra depois do inspetor um momentinho um momentinho Carlos Alberto auxiliar de secretaria não está mais aqui na audiência junto conosco bom pela nossa lista aqui de presenças confirmadas a gente concluiu os nossos convidados então deputado Valdeck passa a palavra para fazer uso brevemente para que a gente possa voltar para a mesa e tentar fazer os encaminhamentos que a gente pretende amarrar de uma forma mais pormenorizada pois bem deputado Flávio Serafino presidente em primeiro lugar como encaminhamento eu quero também na minha primeira fala ela apenas uma saudação agora eu quero fazer uma fala um pouquinho mais organizada mas como encaminhamento endossar a necessidade de fazermos uma agenda específica sobre o projeto de lei da migração para 30 horas eu e vossa excelência trabalhamos no texto diretamente pessoalmente com ex-secretário de educação tiramos proveito da lei em vigor em Niterói introduzimos outros elementos enfim então conhecemos bem a matéria mas realmente dada a relevância do tema e a contribuição que essa migração pode dar para mitigar os problemas de precarização do exercício docente na rede estadual de educação eu de fato reitero e provavelmente é um dos encaminhamentos que vossa excelência vai fazer eu reitero a necessidade de termos uma agenda específica para tratarmos desse projeto de lei e saber Flávio afinal de contas mudou alguma coisa para o governo que o governo é o autor da proposta é o autor da mensagem o governo mudou de ideia sobre esse projeto não mudou então me parece muito importante em segundo lugar eu queria complementar o CEP central nas figuras do Luiz Guilherme do Flávio e da Isabel porque não vem para essa audiência apenas com um conjunto de demandas mas se viessem com um conjunto de demandas já era uma importante participação porque é perfeitamente legítimo que a representação dos profissionais de educação elenquem e discutam as suas demandas entretanto além de elencar e discutir as suas demandas o CEP estadual oferece ao Estado oferece ao Poder Executivo um estudo um estudo um detalhamento econômico financeiro da situação que merece ser levado em conta eu acho que a gente precisa deputado Flávio Serafini eu quero aqui fazer esse encaminhamento propor a vossa excelência e a comissão esse encaminhamento a gente precisa ter uma reunião com o governador do Estado do Rio de Janeiro agora é efetivado agora é efetivado e ele convida os seus assessores ou secretários que lhe parecerem mais adequados para estar na reunião certamente o de educação certamente o de fazenda mas eu acho que a gente deveria tentar construir uma agenda com o governador Cláudio Castro para que ele receba o CEP e discuta essas pautas e leve em conta também claro que a fazenda tem os seus estudos faz um contexto dos estudos mas leve em conta esses estudos feitos pelo CEP com seriedade com números muito claros com evolução longitudinal do problema muito bem demonstrado então eu queria fazer pedir um minuto vou concluir até antes disso e pedir para que a gente possa ter acesso a essa apresentação eu falei com o Flávio aqui no chat o Flávio do CEP e do Fosperge colocar à disposição da nossa comissão essa apresentação importante feita pelo CEP em terceiro lugar eu quero dizer o seguinte eu quero dizer que essa reunião de amanhã 18 horas é justamente uma estratégia para a gente entender melhor viu procurador Marcos Vinícius muito importante a sua presença e a sua disponibilidade para o diálogo que não me surpreende vindo do senhor mas assim essa reunião de amanhã é justamente para entender quais são os caminhos existentes hoje face à mudança no disciplinamento do regime de recuperação fiscal mas o que é possível do ponto de vista legal para discutir esses encaminhamentos relacionados a concurso relacionados a plano de cargos relacionado a reposição de perdas inflacionais e entender o que o regime permite e o que ele veda porque a lei complementar 178 alterou a lei complementar 159 de 2017 então temos que entender e esse é o propósito da nossa reunião de amanhã e Flávio por último é importante também ressaltar o contexto em que a gente faz esse debate é um contexto adverso para nós aí eu me incluo para nós servidores públicos e vossa excelência também servidor público é um contexto adverso para nós é um contexto tão adverso tão adverso que tem deputado que se acha no direito de apresentar projeto de lei para extinguir a UERJ isso é uma demonstração é um emblema de quão sombrio está esse momento ontem ontem na CCJ na Câmara dos Deputados foi aprovada foi aprovada a PEC 32 vai agora para a Comissão Especial que é um desmonte do Estado Brasileiro e do Serviço Público então a gente tem que ter muito cuidado até porque em 30 segundos termino Flávio nós temos doutor Marcos Vinicius temos recursos novos eu quero lembrar que nós temos recursos novos que não apenas a adesão ao regime vai permitir novamente que o Estado passe uma temporada sem pagar os serviços da dívida mas além disso eu estou na CPI das participações especiais do petróleo e do gás e agora no primeiro trimestre o salto que teve a receita de participações especiais de ROET no Rio de Janeiro é mais que o dobro é mais que o dobro do último trimestre do ano passado então tem uma receita nova talvez tenha talvez tenha a gente não sabe ainda até porque Flávio estamos lutando contra isso mas se for consumada se for consumado perdão o leilão da CEDAI se for consumado está cheio de problemas ali mas se for consumado vai ter receita nova também então é preciso levar tudo isso em conta né ou seja os dinheiros novos entre aspas que podem entrar também para o cofre estadual de que maneira isso pode ser usado para pelo menos aplacar esse longo tempo de desvalorização e precarização dos profissionais de educação em especial aqui e do modo geral do serviço público estadual então faço aqui essa reflexão e deixo esses dois encaminhamentos endossando a agenda específica sobre o PL das 30 horas e que a gente consiga arrancar uma reunião com o governador do estado para tratar dessa pauta obrigado obrigado deputado Valdeck bom vou tentar então amarrar aqui alguns encaminhamentos para passar a palavra para o procurador Marcos Barrosa e para representação da Secretaria de Fazenda para a gente ver o que é possível a gente avançar a gente não tem dúvida de que a gente tem uma agenda prioritária que passa pela recomposição das perdas dos servidores mas a gente sabe também que essa é a agenda mais complexa mas é uma agenda que a gente tem que enfrentar porque se o novo regime vai nos impor num período de anos em que a questão da recomposição vai estar limitada a gente precisa enfrentar esse debate nesse momento de adesão ao novo regime a Assembleia Legislativa vai ter que se debruçar sobre isso e a gente começar a fazer isso na educação vai ser importante até para que a gente possa avançar no entendimento mais geral porque isso abarca todas as categorias vai ser muito importante eu não sei se a Secretaria da Fazenda chegou com orientação do governador em planejar algo sobre isso para colocar na mesa sobre esse nessa negociação do regime que a gente sabe está sendo marcada por tensões e por muita má vontade do governo federal mas esse é um aspecto fundamental tanto para os servidores da ativa quanto para os aposentados que não tem nem triênio quinquênio progressão para recompor eventuais perdas então realmente num processo de empobrecimento então esse conjunto de agendas são importantes mas a gente tem um elemento central que é a necessidade de enfrentar essa recomposição das perdas em paralelo a gente tem uma série de situações funcionais que são muito importantes e compõem a carreira dos profissionais de educação que foram reconhecidas pelo Estado e que se tornaram leis porque isso melhora a qualidade da educação melhora as condições de trabalho dos servidores então a gente ter as progressões a gente ter os enquadramentos acontecendo isso é sempre importante porque isso faz parte de uma política da valorização da dedicação do profissional para que ele se qualifique para que ele permaneça na rede para que ele se torne um profissional que ofereça uma educação de cada vez mais qualidade então se isso a gente tem margem legal para fazer e termos recursos orçamentários especialmente nesses últimos dois anos a gente conseguiu recuperar eu gostaria de entender porque que isso não está seguindo um fluxo mais regular o processo dos enquadramentos e das progressões não pode ter que ser pauta de agenda com o secretário direitos que são direitos já garantidos por leis e que não estão sequer vedados no âmbito do regime ou o regime está criando embaraço para isso também isso não ficou claro aqui nas falas eu gostaria até de reforçar esse entendimento porque é mais um elemento para a gente enfrentar não dá para aceitar esse nível de introdução esse nível de intromissão do regime na gestão estadual e por fim a gente tem uma demanda que eu queria reforçar que é a demanda dos servidores administrativos técnicos de apoio para que haja também a gratificação de difícil provimento são profissionais importantes a gente precisa que eles sejam respeitados e também valorizados a vida deles também vale para o difícil provimento que inclusive tem aí uma associação com áreas de risco etc que é importante e essa questão das 30 horas que a gente vai retomar que a gente entende que ela tem que ser enfrentada de conjunto a gente não quer que as 30 horas sejam substituição de concurso público aliás eu quero também introduzir essa questão que acabou não aparecendo nas falas procurador Marcos Barbosa a gente vinha se deparando com uma resistência da procuradoria inclusive em permitir que o Estado realizasse convocações de concursos prévios ao regime mas que pela legislação do regime estariam com seus prazos sobre estados recentemente a gente viu que a procuradoria reviu essa posição como é que está isso como é que está esse debate na Seduc que para a gente a gente quer trabalhar pelas 30 horas eu ajudei a escrever uma minuta que depois a secretaria mudou mudou para fechar o que enviou para a LES mas eu fui consultado antes fiz sugestões como o deputado Valdeck destacou nós fizemos mas eu entendo que ela não pode ser um instrumento para substituir o concurso ela é um instrumento de melhoria na carreira dos profissionais de educação e ela tem que vai caminhar vamos trabalhar para que caminhe mas queremos também pensar essas outras questões como concurso público e como a valorização dos profissionais então eu repasso a palavra para o senhor Marcos Barbosa para que a gente possa detalhar melhor esses pontos e pensar como vamos fazer esses encaminhamentos deputado ao final eu queria fazer uma proposta de encaminhamento se for possível tudo bem bom muito obrigado presidente deputado Flávio Serafini pela oportunidade de explicar mais algumas questões eu vou tentar ser tão objetivo quanto possível porque foram várias questões citadas aqui e eu vou tentar responder cada uma delas primeiro eu me inteirei aqui sobre a questão do projeto de lei 3030 ele foi ainda na gestão anterior de fato e como era uma assim era uma outra gestão ele não passou o parecer não passou diretamente por mim o que eu consegui resgatar aqui foi o seguinte houve o parecer sim favorável da procuradoria no âmbito da seduca quando a questão estava discutida no âmbito da seduca a procuradoria deu para ser favorável mas estabelecendo uma série de condicionantes por que essas condicionantes são relevantes porque você precisa fazer de uma forma que não viole a regra do concurso público porque as pessoas fizeram um concurso primeiro para 16 horas e seria uma transformação de cargos para 30 horas então por exemplo o modelo de concursos internos é um modelo que tem inclusive súmula vinculante do Supremo contrária a esse formato então não poderia ser feito dessa forma então foram estabelecidos uma série de condicionantes e esse parecer foi submetido ao procurador-geral só que antes que ele fosse vistado a casa civil pediu o processo e mandou o projeto de lei para a LERJ e atualmente tem o projeto de lei tramitando então assim a rigor não houve um parecer definitivo sobre a legalidade barra constitucionalidade desse projeto pela PGE o parecer da seduca mas sem ter sido vistado pelo procurador-geral não é a opinião da procuradoria-geral do estado então assim do ponto de vista jurídico teria que me aprofundar no projeto mas assim a princípio feito com as ressalvas necessárias é possível fazer esse projeto do ponto de vista jurídico e ele avançar a gente tem que ver como é que vai ficar como é que ficaram as emendas e como mexido foi o projeto mas eu acho que não tenho aqui como dizer falar pelo procurador-geral mas acredito que seria também a posição da procuradoria desde que respeitada a regra do concurso público outra questão que foi tocada aqui pelo deputado Sérgio Fernandes a questão da transformação 16 para 30 e a GLP uma coisa uma coisa importante que a gente precisa lembrar com relação a regra as regras do regime de recuperação fiscal é que ele é um regime fiscal e não necessariamente orçamentário por que eu estou dizendo isso porque é fato público notório as contas públicas são abertas que houve um aumento de arrecadação por parte do Estado há também dinheiro novo entrando isso na via do ICMS há também dinheiro novo novo Fundeb enfim outras fontes receitas chegando no Estado e do ponto de vista orçamentário o Estado está numa condição não está bem mas está numa condição talvez melhor do que estava ano passado talvez não sim melhor do que estava ano passado só que a questão do regime ele é fiscal o regime ele foi feito exatamente e aqui sem nenhum juízo de valor é uma análise técnica sobre as regras ele foi feito para congelar os gastos naquele patamar independente do que fosse acontecer com as receitas dali para frente então ele não foi um regime por exemplo pensado para se por qualquer razão houver um boom de arrecadação no Estado do Rio de Janeiro nos próximos dois anos a premissa é de que beleza se houve esse boom de arrecadação então o Estado que pega esse boom e pague a dívida com a União e não que ele possa utilizar essa melhoria orçamentária para poder melhorar a situação dos servidores enfim e usar naquelas vedações que estão lá no artigo 8º do regime então assim não estou dizendo que eu concordo com essa regra estou dizendo como o regime foi pensado infelizmente então por isso que a gente fica em situações como ainda que haja disponibilidade orçamentária você continua por exemplo não podendo dar aumento para servidor e por aí vai porque a regra é uma regra chapada que está lá na lei complementar e aqui eu não estou defendendo a regra estou só dizendo como ela está posta então assim isso é importante até para também falando sobre a fala dando um complemento sobre a fala do representante do CEP com relação a sobra orçamentária do ano passado do que não foi aplicado em MDE no ano passado ele falou em 900 bilhões trouxe aí no slide na verdade não é só isso o valor é de 1.2 bilhão deixou de ser aplicado no ano passado segundo o próprio tribunal de contas do estado e o secretário Conte Bintencu não nega isso de forma transparente ele já apresentou aqui para a comissão de educação da LERJ o projeto do TAG hoje inclusive na parte da tarde às quatro e meia eu tenho uma reunião com o Ministério Público sobre esse assunto para tentar avançar na redação final desse acordo que já teve uma primeira sinalização positiva por parte do tribunal de contas do estado e esse acordo vai permitir com que essas sobras orçamentárias de 2020 e de 2019 sejam aplicadas em 2021 e 2022 no âmbito do estado do Rio de Janeiro aplicadas em termos de investimento e aí há todos aqueles projetos que eu não vou detalhar aqui são projetos técnicos que o secretário Conte já expôs aqui para essa comissão de educação enfim são públicos ele tem falado sobre isso diariamente mas são projetos que focam basicamente investimento em infraestrutura em aparelhamento em qualificação que são aqueles itens de despesa que o regime não veda porque são despesas que são consumidas em um ou dois exercícios não se prolongam no tempo a lógica do regime é evitar aumentos de pessoal que se prolonguem no tempo despesas obrigatórias de caráter continuado como fala a lei e aí eu aproveito também para tocar no que falou desculpa o deputado Sérgio Fernandes eu ia responder não falei sobre GLP versus a transformação do cargo de 16 para 30 horas a GLP é o assim foi o possível para poder aplacar justamente essa perda de professores que vem ocorrendo na rede e que o secretário tentou da melhor forma com a GLP por quê? porque a GLP dentro do nosso entendimento o comitê de acompanhamento do regime do Ministério da Economia também reclamou disso nos notificou eu respondi ontem fiquei sabendo que houve uma contra-resposta deles que eu ainda não tive acesso eu vou me inteirar provavelmente vou ter que dar mais alguma explicação mas eles também implicaram com a GLP a gente entende que a GLP não viola o regime e foi a forma encontrada de tentar suprir a carência de professores e de tempos vagos sem provocar a violação do regime e a saída do Estado do regime com relação às progressões deputado Flávio Serafini a PGE já deu o parecer em várias situações dizendo que há direito subjetivo e que não há violação no regime nos casos das progressões por que elas não estão ocorrendo aí enfim é uma discussão mais de ponto de vista político por que essas pautas não estão avançando no âmbito da SEDUC a gente avançou nessas pautas o que assim tem algumas situações inclusive a dos dos espetores que foi colocado aqui que já houve parecia da SEDUC da assessoria jurídica da SEDUC dizendo que era um direito subjetivo e que poderia prosseguir com essa progressão agora do ponto de vista político ou orçamentário depois o que aconteceu eu não saberia aqui explicar concurso e convocação com relação a parecer da procuradoria atualizando a convocação de concurso que estariam já com o prazo expirado mas com base na legislação de calamidade eles ficaram com esse período a PGA entendeu que eles ficaram com esse período suspenso e que poderiam ainda haver a convocação isso foi objeto de parecer já também jurídico da AJUR da SEDUC e está agora aguardando o visto do procurador-geral o parecer foi dado específico para a segurança pública eu não lembro se não me engano para a polícia civil ou militar eu não lembro acho que para a polícia civil e foi nos questionado exatamente isso até que ponto aquele entendimento também aproveitava os concursos da educação são concursos diferentes com datas diferentes de inspiração então a assessoria jurídica fez esse trabalho junto com os técnicos da secretaria a gente deu um parecer está submetido ao procurador-geral para ele analisar mas a princípio guardadas as datas de cada um dos concursos o entendimento é que se aplica a mesma regra você poderia convocar esses professores de concursos anteriores já expirados mas com a limitação do regime quer dizer você tem sei lá uma quantitativa enorme de professores de aprovados nessa situação mas a gente está limitado a um número de vagas no regime que vagas são essas as vagas surgidas as vacâncias surgidas durante o regime e que não foram bloqueadas para fins de compensação pela Cefaz então dentro desse universo que é um universo bem menor do que é necessário evidentemente a gente está entendendo que a secretaria poderia sim convocar esses professores de concursos anteriores para poder suprir essas vagas e o concurso a mesma coisa o concurso sim esse sim depende de compensação via regime o parecer da procuradoria também foi nesse sentido e esse processo até onde eu sei ele está na casa civil aguardando o autorismo do governador para que possa andar também o concurso da Seduc para professores e eu não sei se eu respondi todas as questões mas eu não quero mais tomar o tempo dos senhores agradecer aqui a oportunidade de prestar esse esclarecimento dizer que eu me compadeço profundamente com o drama dos professores assim o meu pai era professor da rede foi professor da rede a minha mãe é pensionista da rede e assim eu sei o que seria a vida da minha mãe se eu não pudesse ajudá-la enfim as questões da minha família pudesse ajudar e ela tivesse que sobreviver com o salário que ela recebe do meu pai que se aposentou com paridade e tudo mais então assim não sou insensível a esse ponto mas aqui todo o meu papel de procurador do estado de fazer uma análise estritamente jurídica e técnica e eram esses os clarecimentos que eu queria prestar eu vou pedir só a sua licença deputado porque eu tenho uma agenda com o secretário antes de eu te liberar só então uma pergunta pelo que eu entendi de vossa senhoria não há razão então a não ser que tenha alguma questão específica para que por exemplo as progressões dos funcionários administrativos estejam congeladas desde 2018 tem alguma questão legal específica não jurídica a princípio não a gente tem que ver no caso a caso cada lei é uma lei de progressão mas em abstrato o direito a progressão a procuradoria tem entendido que é direito subjetivo e essas progressões tem sido tem que parecer jurídico em várias secretarias não só na minha dizendo que sim pode ser feito no âmbito da SEDUC especificamente a gente deu o parecer no caso dos servidores do DGASE e também no caso dos professores da SEDUC vinculados à SEDUC eu não posso falar pela SECT enfim por outras por outras secretarias mas do ponto de vista jurídico esse é o entendimento da procuradoria agora tem a questão orçamentária de cada secretaria enfim que você precisa de orçamento também para poder para poder efetivar isso aí é uma discussão que eu não tenho como travar e aí é que entra enfim na questão política obrigado sobre isso eu queria fazer uma palavra agora a subsecretária só um momentinho a gente vai fazer a Luz Guilherme só a subsecretária falar também a subsecretária Elizabeth da Secretaria de Fazenda mais uma vez agradeço a sua presença agradeço muito a oportunidade que gostaríamos de contar com a presença da C2 a subsecretária Elizabeth bom deputado reiterando as nossas colocações esclarecendo que em momento nenhum até para corrigir o entendimento que possa ter passado em relação aos aposentados não é isso a gente só quis demonstrar que a governança do estado lida com um conjunto de problemas além das necessidades que nos são trazidas ao qual o estado é sensível existe um quebra-cabeça de obrigações que nós temos que cumprir e funções de determinações constitucionais tribunais de contos e agora o regime de recuperação fiscal como bem falou o procurador ninguém está defendendo o regime mas ele está posto na mesa e hoje não adianta a gente ter aumento do dinheiro para pagar e ter o dinheiro para pagar está ligado a gente não pagar a dívida nesse momento então tanto quanto o esforço de tratar a questão dos servidores a gestão agora nossa aqui na Secretaria o discurso tem sido a importância de brigar para sair do regime como é que a gente vai conseguir isso a gente vai conseguir isso trabalhando a questão da dívida para podermos libertar dessas amarras porque não adianta enquanto a gente estiver sob essa vara do governo federal a gente vai ter que submeter contra a nossa vontade a várias decisões a várias colocações talvez insensíveis ao valor da maioria mas responsáveis porque o Rio chegou onde chegou por conta de uma bagunça fiscal que foi feita durante muito tempo é sabido a gente não tem que buscar responsabilidades que já foram apuradas mas hoje o serviço público ele é composto de uma costa de retalhos legislações diferentes segregação de massa na área da previdência então o que atende a um servidor hoje por exemplo os servidores mais novos que entram no estado não estão preocupados com o aumento de salário efetivamente porque eles vão se aposentar na regra do teto máximo do INSS então eles não estão preocupados com levar um bom valor para a aposentadoria eles querem dinheiro nesse momento que eles estão na ativa e isso desagrada ao pessoal mais antigo então lidar com essas alergias lida com isso diariamente tem que votar uma lei que favorece uma categoria e vai desfavorecer outra porque o que interessa quantas e quantas vezes a gente lidou com vários problemas aí dentro eu tive na casa realmente e sei como é difícil a gente coordenar a satisfação das categorias o estado hoje é um desmonte sim a fruto não de meses ou de gestão são algumas gestões já seguidas desmontando o estado tanto na área federal como ele foi discutindo no estado e daí gera a dificuldade da administração concatenar essas obrigações constitucionais os índices de pessoal e aí uma hora o aposentado ajuda outra hora o aposentado prejudica em termos de composição de índice não em termos de entendimento da nossa necessidade de atender o que é o aposentado que é o futuro de todos nós eu estou ali também a boca então mais do que nunca a gente tem que atentar para isso mas quer afirmar que o nosso compromisso é sair do regime é brigar para reduzir não adianta a gente falar em dinheiro novo como foi colocado o dinheiro da venda da CEDAI o dinheiro de uma de uma de uma valorização monetária da classificação especial dos royalties isso não é uma receita contínua eu não posso tomar uma decisão de um governo hoje baseado num dinheiro novo que vai entrar se o ano que vem ele não vai entrar eu tenho que tomar minhas decisões no tempo que eu for capaz de manter ao longo dos anos muito do que a gente está hoje foi fruto de olhar o caixa naquele momento olhar o retrato daquela daquela situação que foi obtida e resultou no que a gente está hoje então o secretário tem a gente tem trabalhado aqui muito 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 a gente assumiu há pouco tempo virando para que buscar soluções que antes de mais nada reduza o tempo a gente não é obrigado a ficar 10 anos de recuperação fiscal a gente tem esse regime por até 10 anos se a gente conseguir sair amanhã ótimo então a nossa briga aqui a nossa luta está nesse sentido de buscar o equilíbrio fiscal a saída do regime e aí sim o crescimento responsável com aquilo que a gente pode arcar servidor é fundamental porque não tem serviço público todos nós aqui somos servidores aqui a casa é composta basicamente de servidores o nosso grupo de trabalho é de servidores de carreira então nós sabemos que não tem serviço público sem servidor não tem escola sem professor professor eu costumo dizer que é mágico porque a gente vê no dia a dia eu já trabalhei na educação já tive a passagem na Secretaria da Educação e se hoje tem algum aluno ser educado não é porque o governo fez por onde não o professor se empenha com a alma leva para casa se vira resolve ou seja cada professor tem uma função muito maior do que a do governo na sala de aula porque ele é pai ele é mãe ele é tudo que aquela criança precisa naquele momento e a gente sabe disso então todas as passagens que eu tive oportunidade de conviver com vocês fiz vários trabalhos juntos ao longo da minha vida sou fruto de escola pública de universidade pública de especialização na área pública e sem isso eu não estaria aqui e hoje eu não posso dar isso para os meus filhos para os meus netos sem colégio particular porque acabou a escola pública a gente não consegue mais o nível que teve e é essa luta que está todo mundo comprometido com isso agora antes de mais nada a gente tem essa necessidade de sair do regime o governador lida e tem a mensagem permanente nessas articulações que são feitas de que é intenção dele pensar mas pensar como um todo e a educação certamente eu já botei aqui anotado a necessidade da pauta com a CEPAG e mais a fazenda com certeza o secretário vai se penhar nisso porque também é uma pessoa da área de educação também tem o seu compromisso nessa área e enfim é aquele negócio a gente não vai dizer que somos todos no mesmo barco porque tem gente num barco melhor do que o nosso mas somos todos no mesmo temporal e vamos realmente tentar junto conseguir ter educação que realmente está no rumo muito bem desenhado essa questão do TAG e da questão dos dois exercícios novos agora esse ano e no ano que vem que a gente vai aplicar aquilo que está sendo compromissado do que não foi gasto do ano passado foi uma estratégia as contas do governo não foram contaminadas pelo não cumprimento do índice porque a educação tomou a frente do processo a educação virou parceira no processo fiscal isso é muito importante porque a gente seria muito comum a fazenda paga o que chega para pagar não é assim todo mundo está vendo o problema do outro educação parceira dentro do equilíbrio fiscal e a gente está parceiro em manter essa assiduidade manter o que for possível para caminhar junto nesse sentido agradeço a todos eu tentei o máximo desde que o secretário chegava mas foi uma classe em lágrima obrigado Elisabeth Luiz Guilherme a gente tem uma compreensão Luiz Guilherme só para partilhar com você que a gente está obviamente num momento delicado que é uma transição na Secretaria de Educação acho que essa audiência teve uma importância estratégica que ela nos ajudou a explicitar alguns limites legais que o regime nos impõe inclusive nos preparar para enfrentar esse debate da renovação do regime que a gente vai colocar na alerje porque especialmente a questão da recomposição das perdas me parece que é uma limitação que está colocada que se a gente não enfrentar agora a gente vai ficar amarrado enquanto durar o regime outras faltas nos parece que a gente tem aí uma flexibilidade maior para avançar e vamos trabalhar para seguir avançando então a gente vai fazer uma reunião com a procuradoria com a Seduc para dar tratamento a esse conjunto de pautas fazer algumas reuniões das 30 horas das progressões especialmente dos servidores que estão com as progressões congeladas e temos que avançar no entendimento com o governo vamos marcar uma reunião com o governador sobre isso vou cobrar da comissão de servidores está marcado uma audiência pública sobre recomposição de perdas para todas as categorias o momento a ser feito é esse de possibilidade de entrada no novo regime de recuperação fiscal se a comissão de servidores não dispuser de agenda para isso nós vamos convocar pela Secretaria pela Comissão de Educação convocando saúde convocando outras comissões associadas a outras categorias para que a gente faça essa discussão de conjunto a gente entende que não pode deixar o bonde passar o Rio de Janeiro tem uma situação crítica a gente reconhece mas o enfrentamento dessa situação crítica não pode se dar só nas costas do servidor a gente pega que inclusive o gasto com o pessoal da própria Seduc diminuiu se o objetivo é não deixar aumentar no caso da Seduc diminuiu e não é possível que isso não seja colocado na mesa para ser tratado através de medidas que compensem as perdas dos servidores deputado só para colocar duas coisas porque a minha primeira questão que na verdade seria uma dúvida sobre a recomposição porque me parece que o deputado Luiz Paulo tem um projeto sobre isso mas a questão que eu queria colocar principal aqui até ver se tem algum encaminhamento que é o seguinte a questão da progressão de carreira o representante da Seduc falou que não tem nenhum impedimento só que o que acontece hoje é as pessoas não migram automaticamente a gente passa o tempo o tempo dela avançar no seu plano de carreira e ela fica se humilhando numa metro para poder garantir o seu plano de carreira e que muitas vezes não vem me corrija desculpa de interromper quando eu tenho cobrado isso da Secretaria de Educação ela tem colocado sempre que está esperando a autorização da Fazenda então gostaria de aproveitar e encaminhar essa pergunta bem objetiva para a subsecretária como é que a Secretaria de Fazenda está administrando essa situação das progressões das diferentes carreiras em relação a progressão eu tenho acompanhado até porque a minha carreira também está nessa mesma briga e na verdade a gente espera chegar o ok da procuradoria para chegar não tem nenhuma progressão presa aqui para pagamento o que existe é como o procurador colocou a questão orçamentária de uma ou outra secretaria que não sei se é o caso da educação provavelmente não é mas tem havido muito gargalo de processo por conta de questões particulares em processos gerais da procuradoria que eu aprendendo e aí eu não sei qual é o caso da educação eu sei se nós não temos nenhum processo aqui de progressão preso nós estamos sempre em função das é muito fácil colocar a culpa na fazenda e no janeiro orçamento e fazenda na verdade a gestão disso é de cada de cada pasta e quando chega aqui a gente não está retendo nada não se retém nada de servidor quando chega aqui é para pagar aonde não aconteceu ainda foi a liberação da PGE e eu digo pela dificuldade que minha carreira teve tem vários poréns dentro dos processos que deveria ser automático poderia ser automático mas a própria legislação ou seja dentro do hall de funcionários que vão dentro do processo tem um caso específico de repente pode prender o processo tem que ser discutido enfim eu não sei dizer por que que não saiu mas a gente não tem nenhum ópice aqui de pagar processo nenhum desde que seja liberado pela PGE Luiz Guilherme só para complementar então porque assim o fato é hoje os profissionais de educação professores funcionários de escola eles precisam quase ficar se humilhando para buscar um direito que é o básico que é o seu direito a progressão de carreira só que se eu não me engano aí deputado me tira essa dúvida ano passado a Alerj fez um plano um projeto para descongelar o plano dos profissionais de carreira da Alerj da Faietec quero saber como é que foi isso se é possível que a gente faça alguma coisa que a Alerj leve algum algum PL para descongelar o nosso para que seja automático a gente não precisa ficar entrando com recurso para um processo para poder então essa era a minha era o meu pleito que vê se tem alguma forma da gente conseguir com que isso seja automático já que segundo aí todas as partes não tem nenhum impedimento né e é bizarro a gente já pensar que precisa de uma lei para isso olha Luiz Guilherme a minha compreensão é que não precisa de nenhuma lei a gente infelizmente aqui na Alerj a gente tem visto em alguns momentos que são feitos alguns projetos de lei que reiteram outras leis já existentes na verdade tentando desenhar um novo entendimento político o que muda é o entendimento político sobre o tema não é a legislação em relação aos concursos públicos mesmo a gente vivenciou isso desde que aprovou o regime de recuperação fiscal a gente incluiu no regime a previsão de que os concursos estavam sobre estados aí entraram novos deputados que quiseram aprovar uma lei que tratava da mesma coisa tentando levar um novo entendimento político porque a lei já previa então acho que esses esclarecimentos feitos aqui pela procuradoria foram importantes para que a gente tenha uma compreensão então de que essa questão das progressões e dos enquadramentos é uma questão política e no caso da educação onde a gente tem uma verba orçamentária definida constitucionalmente temos acompanhado inclusive a evolução das despesas com diminuição das despesas com pessoal não há justificativa para que a gente permaneça nessa dinâmica de varejo para que os enquadramentos e as progressões aconteçam então nós vamos dar um encaminhamento imediato disso ainda com o secretário Conte Mittencourt para ver se a gente consegue fazer com que nessa transição ele zere esse passivo das progressões e o novo secretário entre com essa situação já equacionada para que a gente possa avançar em outras pautas que possam ter mais dificuldades de serem desenlaçadas tá bom então agradeço a presença de todas e todos vamos marcar então uma série de reuniões específicas com os determinados atores institucionais para dar encaminhamento a esse conjunto de pautas agradeço aqui a presença mais uma vez do procurador Marcos Barbosa que acho que contribuiu muito para essa nossa compreensão com relação a esses limites do regime da senhora Elizabeth do CEP das comissões de servidores das 30 horas dos inspetores escolares da UPE sempre aqui também presente conosco e reiteramos o nosso compromisso com a educação pública e com a ideia de que não há educação de qualidade sem profissionais de educação valorizados então é o que a gente está vivenciando hoje com remuneração abaixo do piso com dificuldade para progressões com desvalorização dos salários e mais de 40% é uma situação absurda que empobrece os profissionais de educação e empobrece a qualidade da educação pública oferecida no Estado então contem com a gente seguimos juntos na luta pela escola pública está encerrada a nossa audiência pública boa tarde secretário boa tarde a todos boa tarde Obrigado.